Um abraço para todos que estão nos acompanhando, para todo mundo, para o mundo todo. Como dizia o nosso saudoso Luiz Carlos Alves, foi bom acontecer tudo o que aconteceu até agora para a gente preparar essa live, porque dá tempo para todo mundo entrar tranquilo agora e bater um papo, matando saudades do grupo, pelo menos matar saudades. Eu já vi aqui o Filipe Dair, eu já vi aqui o Marcelo Araújo, já vi o doutor Rodrigo, já vi o Idamar, o presidente Luiz Carlos Gomes está ali também, então é bom para a gente matar um pouco mais a saudade que estivemos aqui na semana passada e vamos bater esse papo, que é uma prosa, quase que de botequim, quase que de botequim. Se deixar, o Luiz levanta ali, busca uma pinguinha, bota do lado, bota do lado... Eu acho que não dá mais, é muita coisa, é uma overdose de Covid-19. Está aí, tem que ser levada a sério, quem não leva a sério está se dando mal e as medidas que têm que ser tomadas, elas estão escancaradas. Quem tem a responsabilidade, toma, quem não tem, aposta, arrisca, paga para ver. Mas eu acho que a gente tem que procurar um pouco, sair fora disso. Eu tenho procurado fazer isso nessa quarentena, nesse isolamento, ou confinamento, como quiserem. Eu tenho procurado fazer isso. Ou distanciamento social. Distanciamento social também. Eu tenho procurado. Quando eu ligo a televisão aqui... Aliás, é difícil desligar a televisão, vai ficar 24 horas ligada. A gente não vai para lá, vem para cá, tem TV, tem rádio, tem tudo, tem música, tem... Mas a TV está sempre nos levando para o mundo do coronavírus. Então, não sei se dá para esquecer, porque o futebol está muito ligado. A gente vai falar da volta do futebol, a gente vai falar de futebol, que é a nossa praia, e a gente vai ter que falar do coronavírus. Mas vamos falar mais do futebol, mesmo trazendo o coronavírus, como, por exemplo, chamando o pessoal para cá, para falar sobre já as primeiras ações dos clubes voltando a treinar. Já estão começando a treinar e outros vão começar a treinar, seguindo protocolos. Mas é bom lembrar que as prefeituras dos municípios, como de Vespasiano, como de Contagem, Vespasiano, onde está o Atlético, Contagem, onde está a América, e Belo Horizonte, onde está o Cruzeiro, Contagem e Vespasiano não tem problema. Mas Belo Horizonte o Calil já deixou bem claro. Até para treinamento, porque significa aglomerar. significa ajuntamento, aglomeramento, significa um monte de pessoas juntas. O Atlético está estimando um número próximo de 60, ou 60, número exato de 60, que vão participar a partir da próxima segunda-feira dos treinamentos do Atlético. Entre comissão técnica, jogadores, diretores e funcionários da cidade do Galo. 60 pessoas que vão tomar, que vão fazer o teste. São dois, segundo o doutor Rodrigo Asmar. Um teste que vai detectar se há ou não uma contaminação naquela pessoa, se está contaminada ou não. E o outro, se aquela pessoa já criou o anticorpos. Já teve e já estaria imune ao Covid-19. Dois testes. Um, que é pela garganta e a saliva. E o outro é um exame de sangue. 60 pessoas vão fazer. A imprensa está fora disso. Cada veículo terá que fazer o teste no seu profissional para ir fazer a cobertura. Não sei se nem assim vai fazer. Se em dias normais, sem nenhum vírus, sem nenhuma pandemia, o treinamento é fechado, acho que vai ser difícil abrir agora. É até uma grande incoerência. É uma grande incoerência de qualquer clube de futebol fechar em dias normais e abrir no dia que não pode. Então, eu acho que a imprensa vai ficar no canto dela, tranquilo, esperando que, nos casos de Atlético Cruzeiro América, que interessa para a gente aqui, as comunicações desses clubes entrem em ação como sempre e que possam municiar os setoristas com notícias para que o torcedor tenha também condição de saber o que se passa com o seu clube de futebol. Então, é isso que deve acontecer. E sobre isso, acho que a gente começa falando. Pela hierarquia de idade, eu vou chamar o presidente Luiz Carlos Gomes para ele entrar na prosa. O que é isso? Eu sou jovem. É entrar na prosa aqui, não é, presidente? E falar um pouquinho sobre isso. E lembrando aos nossos companheiros, o Marcelo, o celular do Marcelo deve ser uma porcaria, então ele saiu, está fora. Veja bem. Então, eu estou chamando o seguinte, quando quiser interromper no papo, chama a pessoa, o Luiz vai falar, Luiz Carlos, aí com aquele belê normal da internet, o Luiz Carlos vai ouvir e vai dar uma paradinha, aí entra quem quiser, porque senão atropela e ninguém sabe quem está falando, e quem está falando para, quem começou não continua, aí vira uma casa de mãe joia. Presidente. Valeu, um grande abraço, Afonso, companheirada toda aí, bom rever a turma, estou morrendo de soldado da turma, daquela nossa, a nossa resenha nos corredores do estádio aí, também na sede da MCF. Estamos aqui, né, em quarentena, nem é quarentena mais, isso já é uma sessentena, né, não sei, há dois meses que eu estou guardado aqui, tomando conta de galinha, cachorro, nunca pensei isso na minha vida aqui, agora, quem sou eu, né, para dar algum depoimento sobre esse negócio de vírus, né, porque a gente não entende nada, somos totalmente leigos aí na área da saúde, na verdade, estamos nos protegendo, seguindo aí as orientações de quem entende, que são os médicos, né, estamos aqui nos resguardando, a nossa família também, e esperando o que vai acontecer, acompanhando o nosso ciário, até hoje não tem como você ficar muito fora da informação, por exemplo, eu estou na roça, eu estou aqui entre Sete Lagoas e Matosinhos, é uma roça aqui, mas tem internet, boa, hein? Não, não é neto, pertence a Matosinhos, pertence a Matosinhos, olha para você ver, tem energia elétrica, tem internet, tem telefonia, hein? É Mucambeiro. É quase Mucambeiro. Não, Mucambeiro é do outro lado. Mucambeiro é do outro lado. Peraí, gente, essa geografia é meio doida, hein? Olha que garradinho com Belo Horizonte aqui, entendeu? Uma rocinha boa aqui, estou aqui só eu e a patroa e o cachorro, eu, ela e o cachorro, está igual aquela música aí, porque o resto não pode ficar junto, não pode aglomerar. E na expectativa, eu tenho participado aí por telefone, por videoconferência com os companheiros aí no Brasil inteiro, e até com o pessoal da Federação Mineira de Futebol, outro dia falamos com o pessoal da CBF, cada um fala uma coisa, parece que a coisa está meio perdida, cada um dá uma ideia. Então, na parte do futebol, dos clubes de futebol, está todo mundo acompanhando. Na parte de imprensa, que a gente está meio perdido. O Afonso falou e está certo, acho que ninguém vai cobrir treino, porque também não vai ter nem treino, deve ser só a parte física, imagino eu, não sei como é que vai ser. E também é só o Atlético, porque o Cruzeiro está de férias, o América está de férias, os times do interior já estão aí de férias eternas, porque já desmancharam os times, não tem nem time mais. Agora, nós estamos estudando aí um protocolo, como é que vai ser quando voltar a ter jogo. Não sei se vai ser em junho, se vai ser em julho, se vai ser em agosto, mas vai ter que ter um protocolo para a imprensa trabalhar. Como é que vão ficar todo mundo agarrado ali na tribuna? Ninguém sabe. Então, vão tentar construir um protocolo aí também. Eu tomei algumas providências, viu Afonso? São providências de praxe aí, pela associação. Eu comprei uma quantidade boa, numa promoção muito boa, mas de coisa de qualidade máscara. Eu vou distribuir para companheirada. Todo mundo já tem, mas sempre vão ter mais, porque se gasta muito. Quando tiver o futebol voltar, quando a gente for ao estádio, se é que a gente vai ao estádio, vamos dar um... Nós vamos ter álcool gel, álcool em gel, né? Álcool em gel. E vamos ter a máscara. Uma máscara boa, que nós vamos dar de presente para todo mundo. E vamos ver como é que nós vamos atuar. E aguardar, né? Eu sabendo aí que segunda-feira o Atlético se reapresenta. Hoje eu até acompanhei um noticiário grande sobre isso, né? Em várias emissoras também, da televisão, aquela coisa. A gente falou no telefone com algum companheiro aí. Parece que tem um protocolo firmado aí entre o Atlético, a prefeitura lá de Vespasiano, aquela coisa toda. Como é que vai funcionar isso? Na verdade, nós estamos no ar, né? Literalmente no ar. Todo mundo sem saber se vai para frente ou se vai para trás. O único que a gente sabe é que a gente está preso sem poder sair de casa. Ok. Perfeito? Perfeito, perfeito, perfeito. Já, já, o nosso Luiz Carlos vai estar de volta falando sobre esse assunto e outros. Deixa eu colocar aqui... Cadê o Marcelo? O Marcelo sumiu? Ô, Marcelo, compra outro celular aí, porque senão o Vander bate em você aí, viu? Compra outro celular. Aquele shopping que vende celular barato está fechado. Compra aqui, compra outro. É verdade. Tá certo. Doutor Rodrigo, tudo bem, doutor? Ô, Afonso, boa noite. Um abraço a todos. Abraço aos nossos amigos que estão nos acompanhando aí online, nessa live. Abraço ao presidente, tem muito tempo que eu não ouvia. Aos amigos. Estamos aí em mais de uma semana. Olha, pessoal, eu estava ouvindo com atenção, Afonso, a sua colocação inicial, e eu penso da seguinte forma. Semana passada, Luiz não estava aqui conosco, nós falávamos sobre, claro que objetivando o futebol, mas o assunto coronavírus toma boa parte da nossa prosa porque não tem como fugir dele. Afinal de contas, é ele quem vai decidir até mesmo quando vamos ver a bola rolando. Não tem como fugir disso. Mas o que acontece? O Atlético... Mas a gente quer, né, doutor? Anúncio. Não entendi, Afonso. Mas a gente quer fugir dele, né, doutor? Todo mundo, né? Mas o que acontece? O clube, os jogadores estão recebendo seus salários, isso no Brasil inteiro, com muito esforço, muito custo por parte dos clubes, a gente sabe que não tem receita, se a bola não está rolando, isso todo mundo entende perfeitamente. Voltar aos treinamentos é uma coisa. Voltar às competições e às partidas é outra coisa. É o que eu penso agora. Nós estamos caminhando por um cenário bastante negativo em relação ao que existia há 15 dias atrás. E bem pior do que existia há uma semana atrás, quando nós realizamos essa live. Nós temos hoje, na live da semana passada, Luiz, voltando a citá-lo, porque você não estava presente conosco aqui, nós começamos a analisar como algumas cidades do país já colocaram em pauta a possibilidade do lockdown. Isso aconteceu primeiro no Maranhão, agora vai acontecer em Manaus, o prefeito do Rio de Janeiro, pela primeira vez, assume que isso poderá acontecer na cidade, se, tomara que não, essa pandemia aumente em velocidade, tanto em contaminação, quanto no número de óbitos, infelizmente, eu volto a dizer, Afonso, uma coisa é você voltar aos treinamentos, com uma testagem muito bem feita, em todos os funcionários, jogadores do clube, isso nós compreendemos perfeitamente. A outra coisa é você ter a partida de futebol. Como isso vai acontecer, em que cenário isso vai acontecer. Sem querer parafrasear o prefeito de Belo Horizonte, se nós falássemos hoje, enxergássemos agora, esse dia não tem como existir. Não existe previsão, o presidente Luiz aí disse há pouco, ele está coberto de razão, o cenário que se avizinha impede qualquer pensamento em uma partida de futebol acontecendo. Essa é a minha opinião. Eu não quero ser pessimista, mas nós estamos chegando num ponto que semana que vem, se estivermos aqui na nossa live novamente, tomara que isso não aconteça, nós estaremos chegando no ponto aonde Itália e Espanha chegaram em número de mortos por dia. E aí, como que nós vamos pensar em falar de uma partida de 22 atletas, aonde isso vai acontecer, como isso vai acontecer, mediante um cenário que pode ser catastrófico. É muito difícil a gente planejar. A gente pode comentar, conjecturar, podemos falar, por exemplo, acredito que vai ser assunto aqui entre todos nós, dos jogadores que já não farão parte mais do elenco atleticano, porque não fazem, não serão interessantes para o Sampaoli, mas falar de futebol com bola rolando, eu acho muito difícil. Doutor Rodrigo, Doutor Rodrigo, pois não? Mesmo porque, mesmo porque, doutor Rodrigo, é um planejamento inédito, né? porque nunca aconteceu isso. Luiz, nunca aconteceu, como é que você vai prever? Não tem uma base de dados, nenhum tipo de base para alguém fazer um planejamento. Não existe. Não existe. Presidente. E não é só futebol. Está tudo, tudo, parou tudo. Olha aqui, só um pouquinho. O Luiz, o doutor Rodrigo trouxe para nós aqui agora o assunto bola rolando. Quando a gente abriu aqui, passou, era treinamento, voltar a treinar. Bola rolando, é claro que a gente não dá nem para falar, isso não é uma particularidade do Brasil. Me parece que só tem um campeonato, uma bola rolando aí, é onde? é na Nigéria, na África. Bielo Rússia. Não. É? Bielo Rússia. Bielo Rússia. Ela não fez... A Alemanha, a Alemanha também, a coisa vai começar. Não, não, não. Bielo Rússia. Vai, vai. Então, bola rolando, bola rolando. A Bielo... A Coreia do Sul começou a bola rolando já. A Coreia, é isso que eu queria falar, a Coreia. O infantil, o presidente da FIFA, o presidente da FIFA, o presidente da FIFA disse o seguinte, gente, a FIFA não está pensando em bola rolando. A FIFA só vai pensar em bola rolar? Então, não adianta Adriano Aro ficar fazendo reunião com ninguém, não adianta Manoel Flores, Rogério Caboclo, não adianta a Comebol, não adianta querer falar vai voltar, vai voltar, porque não vai. Vai voltar. Já quando as autoridades da saúde falarem e garantirem aos prefeitos, principalmente, como o nosso aqui, o Carlos, pode, agora pode haver. Isso, quem vai mostrar, o doutor Rodrigo falou agora mesmo, são os números que vão mostrar para nós, são os números que vão mostrar se a bola vai rolar ou não. Afonso, eu acho que se é reunião, as reuniões, eu acho que não é para ver quanto que a bola vai rolar, não. É para ver quem vai pagar a conta no final do mês. É isso aí. O drama atrás disso. Entendeu? A FIFA vai ajudar os clubes, a CBF vai, a Federação vai. Como é que vai fazer para pagar essa folha? A primeira, agora, os clubes já estão, vão dar um, os jogadores vão dar um desconto, os clubes vão diminuir lá, não sei quanto. Não, não sei. A Federação vai? Eu estou dizendo o seguinte, eu acho que essas reuniões são mais para discutir isso. Uma reunião de Federação não adianta a Federação. Vai ter que aparecer o dinheiro. Agora, maio, agora, tudo bem, abril, maio, junho, julho, vai ter dinheiro para pagar essa folha no final do mês. Não é uma folha baratinha de Atlético, Cruzeiro, América. Isso interior já nem tem mais. Nem tem mais. Os times já dispensaram jogadores, já encerrou, o departamento de futebol lá, aquela coisa toda. Luiz, tem uma coisa. Pode concluir a pós. Já vou passar para vocês. Encerrou, presidente, porque o regulamento do Campeonato Mineiro prevê e permite esse ano de 2020 que o clube do interior ou qualquer outro clube, pode ser também Atlético, Cruzeiro América, eles podem colocar um time hoje e pode colocar um totalmente diferente amanhã. Então, por encerrar, na hora que voltar o campeonato, contrata todo mundo outra vez. Mas Cruzeiro Atlético não pode fazer isso. É, o contrato é de três meses, no mínimo, pela lei. Não pode fazer contrato mesmo de três meses. Então, os times do interior fazem contrato de três, quatro meses, no máximo, que é o calendário deles. É lógico que Atlético, Cruzeiro América é outro departamento, é outra situação, tem outro recurso, faz contrato anual, até mais que anual. Tem o elenco do Atlético, Cruzeiro, do Cruzeiro eu não sei, mas do Atlético e do América tem contrato até 2023, 2022, aquela coisa toda. O problema não é o tamanho do contrato, é o dinheiro. Como é que vai resolver esse problema do dinheiro no final do mês? A questão é que nunca a palavra globalização fez tanto sentido. Tudo que nós estamos falando aqui, seja no esporte, seja na economia, o mundo inteiro está passando pela mesma coisa. E olha que tem jeito que já passou por um quadro pior do que o nosso. e é este quadro que nós não queremos que aconteça aqui, mas infelizmente temos potencial para alcançá-lo. Infelizmente. Rodrigo, só te cortando, mas a grande questão é o seguinte, a gente estava até conversando antes do programa... três oportunidades para fazer alterações, três oportunidades para fazer alterações, mas em uma delas o clube vai ter que fazer duas de uma vez. Uma delas vai ter que fazer duas de uma vez, porque senão não consegue fazer a cinco, ou senão perde. Vai fazer só três ou quatro. Uma vai ter que fazer duas de uma vez. Então, pode vir para a roda também, viu, Marcelo e Filipe Daivor. Gente, também um abraço... Um abraço, Marcelo, um abraço, Afonso, doutor, Rodrigo, e Damar, um abraço especial para o nosso presidente, dos caras. O que também... De tudo que vocês falaram, eu concordo com tudo, praticamente tudo, tudo mesmo. O que me impressiona é ver o povo, o povo que eu julgava ter um intelecto grande, igual o povo gaúcho, voltar ao Grêmio Internacional, vou pegar o exemplo do Grêmio Internacional, que são as duas maiores forças do Estado, voltar meio que na marra. Eu não entendi, até hoje eu não entendi a volta de Grêmio Internacional. Com sinceridade. Eu tenho opinião, eu fiz uma live com a Rosália, Dario, aliás, um abraço para ela, e outra com o Marcelo Araújo, nosso Marcelo, meu companheiro aqui, eu estou temendo a volta do futebol. Eu estou quase... Eu não sei, eu não tenho certeza se o futebol vai voltar esse ano. Bom, Filipe, o Grêmio Internacional voltaram na marra porque o prefeito de lá achou que não tinha problema. Só isso, voltado. Agora... Daí, Marcelo, Carol. Oi. Primeiro, querendo dar boa noite a todos, a Carolinha está aqui do lado, falou que o Afonso está ouvindo, vai ficar aqui do meu lado, aqui, para ver isso. Já vi, Carol. Um beijo para a Carol, um beijo para a Carol. Vamos lá. Hoje, você é uma presença ilustre do Luiz, ele até abriu o programa falando sobre a... O que a MCA já mandou um memorando, eu recebi, um memorando para cada um associado. Eu acho que isso ainda vai muito além, que ninguém sabe o que vai acontecer quando o Votão está ouvindo. Mas tem que pegar um exemplo da Alemanha, da Coreia do Sul, da própria Espanha, que deve voltar de junho, o campeonato lá, dia 7 ou 14 de junho, para a gente ver o que vai acontecer. Eu acho prematuro a primeira... O América do Tecnico se manifestou muito mal tentar voltar agora. O prefeito de Vespasiano liberou a cidade do Galo. O Carliu foi muito feliz hoje na entrevista dele. O prefeito, claro, liberou, mas o futebol em BH está proibido. Então, pode liberar, mas aqui não vai ter futebol tão cedo. Então, o Atlético acertou a nota também, depois nós vamos discutir isso aí. Então, eu acho que está tudo prematuro. O Rodrigo também falou coisas importantes aí na abertura dele. Quem prestou atenção, quem está assistindo e prestou atenção, é mais ou menos por aí o caminho. o Marcelo. O Marcelo. Pode falar. Com relação ao América, o América vai começar de uma forma diferente do que a gente está vendo em relação às outras equipes que estão voltando. O América vai... A preparação física do América vai instruir os jogadores diariamente para que eles façam atividade física em casa onde eles estejam confinados em distanciamento social. Então, o América não vai ter esse contato entre os jogadores num primeiro momento. Então, a preparação física inicial do América ela se dará ainda em distanciamento social, mas supervisionada pela preparação física do América. Eu queria só fazer uma colocação aqui. Pois não, pois não, pois não, presidente. Não, não, olha para você ver, é uma coisa muito complicada, de certa maneira até é meio incoerente um time voltar a treinar. Se você não pode nem ir no bar que não tem distanciamento, como é que o cara vai treinar futebol, esporte? Primeiro o seguinte, você transpira muito mais praticando futebol. você respira com muito mais força praticando qualquer esporte, entre os quais o futebol. Você acaba tossindo na cara do outro, você tem um contato físico, o futebol é só contato físico. O presidente, como é que não tem jeito de ser isso? Nem treino, nem treinar. Imagina uma cobrança de escanteio que tem aquele agarra-agarra. Pois é, eles estão pedindo fazer uma aglomeração, não vai poder ter escanteio porque tem aglomeração na área. não vai poder ter escanteio. O que eu queria dizer é o seguinte, acho que eu não estou ouvindo o Afonso. Minuto. O Afonso perdeu o áudio. O Afonso está sem áudio. Pode continuar. Eu te cortei isso, Ricardo, completa aí, por favor. Não, não, o que eu queria dizer é o seguinte, se nós formos pensar em futebol e globalizado de novo, tirando a Alemanha... Seu áudio está ok, Afonso? Ok, tirando a Alemanha que tem, que tem esse planejamento aí de retorno, vamos lá, pessoal, como o Brasil é algo diferente e essa pandemia chegou aqui depois, nós estamos vivendo algo atrasado em relação aos outros países, todos os países onde o futebol tem essa força, tem essa paixão, já viveram o pior momento da pandemia. A Itália era o país com mais mortes desta doença, já passou pelo pico há um bom tempo. A Espanha também, onde o futebol é tão forte, também já passou pelo pico da pandemia. A Inglaterra é o segundo país com mais mortes no mundo. O futebol nos Estados Unidos, a gente sabe que a tentativa de deixá-lo popular é real, mas nós não vamos falar sobre isso. Então, sobrou o nosso Brasil. Oi. Doutor, só uma coisa, eu falei lá atrás, mas eu acho que eu não soube me explicar. Nós estamos falando de uma volta de futebol que não vai acontecer, todo mundo todo sabe que não vai. Futebol, antes de agosto, antes de agosto, não tem. Não tem. O que está se fazendo, movimentando, é de treinamento para Coreia, para Bielorússia. Isso não é futebol. Não é futebol. Quando a gente fala de Itália, Espanha, Suíça, Inglaterra, A Alemanha vai voltar agora. Aqui. A Alemanha está falando que vai voltar. Vai voltar. A Alemanha está falando que vai voltar tem dois meses. Tem dois meses. Então, não adianta. Vai voltar no próximo setor. Eu falei do presidente da FIFA. Eu falei do presidente da FIFA. Ele disse, não tem futebol. e pelo que ele falou, antes do final de agosto, não tem futebol. Vamos lá. O que eu quero dizer, Afonso, é que quando esse retorno acontecer, nós estamos numa situação diferente, porque aqui, lá, o período, o pior período da pandemia e da doença já se foi. Então, há de se pensar, pelo menos, prever que o futebol na Europa, nos países que eu acabei de citar, pode voltar em um período bem antes do que o futebol brasileiro. Nós temos, e isso é que, eu vou, infelizmente, eu vou ter que citar isso de novo, mas não usando essa frase, nem essa palavra, mas ela é real, o Brasil pode se transformar em 45 dias no maior epicentro desta doença no mundo. E se isso acontecer, esse tipo de conversa, esse tipo de prosa, tão boa que nós estamos tendo aqui, ela tem que tomar até outro rumo, porque aí cai dentro do que o Felipe acaba de dizer, a falta completa de perspectiva de retorno do futebol no nosso país, especificamente, neste ano. nem isso a gente consegue prever. Mas, ô doutor, aí eu tenho que entrar de novo, desculpa, desculpa, eu tenho que entrar de novo, sabe por quê? Isso aí que você está falando é, dentro de tudo isso que está acontecendo, se a gente pode usar a palavra normalidade, eu vou usar, é difícil usar essa palavra na pandemia, normal, é difícil, mas a gente está vivendo um atraso, um delay, vamos colocar na nossa língua, um atraso nessa pandemia em relação a alguns países da Europa. ou todos da Europa. A gente está vivendo um atraso. Então, a gente vai atingir o que eles atingiram normalmente, normalmente, essa curva, essa chamada curva, que ela vai ter que achatar, ela vai ter que sair, ficar num platô, e que vai significar começar a descer, começar a diminuir o número de infectados e óbitos também, isso vai também acontecer, como aconteceu com a Itália, como aconteceu com a Espanha, vai acontecer aqui no Brasil. A diferença, Afonso, a diferença que é importante a gente citar, é que nós temos algumas coisas diferentes destes países. Primeiro, o tamanho da nossa população, só comparado à população dos Estados Unidos. as características socioeconômicas da nossa população, que não se comparam às populações de Espanha, Itália e nem mesmo Estados Unidos. Então, isso que você diz realmente vai acontecer, mas pelas nossas características específicas, nós não temos como prever, evidentemente, mas temos potencial para que o que vem a acontecer aqui seja bem pior do que aconteceu lá. É isso. Doutor Rodrigo, Doutor Rodrigo, e não só isso, com relação a isso, mas também tem esse fator da quase ausência de testagem, a gente sabe que tem que, somente pessoas com quadros sintomáticos consideráveis e profissionais da saúde também que apresentam que estão sendo testados, fora aí quem faleceu, obviamente, por algum motivo que leve a crer que foi pela síndrome respiratória aguda. Você fala para quem não pode pagar, né, Idamar? Você está falando para quem não pode pagar. Mas nem para quem está podendo pagar. Não, não, a informação... Então, vou te dar uma dica, eu tenho a informação, hoje, hoje, o hospital Madre Tereza aqui pertinho está fazendo a testagem, só ir lá e pagar e faz. Mas aí, Afonso, o que acontece? A testagem, ela tem que ser feita... Aí que é o problema. Ô, Afonso... o médico tem que fazer... Idamar, o médico foi... É só uma coisinha que é importante. Você sabia, Afonso, que no Madre Tereza, se você quiser fazer pela Unimed, a Unimed não cobre você... É particular? Não, não, pela Unimed, sei, a Unimed não cobre. A Unimed e plano de saúde nenhum. Nenhum. Nenhum plano de saúde não cobre. Você tem que ter uma indicação médica. Agora, o grande problema além disso também... Ô, presidente, isso que você ia falar, a questão da testagem em drogarias. É, tem a drogaria que é comprando 250 ou 230, 250. Poucas pessoas têm essa grana. Ainda mais nessa situação. Ô, presidente, mas a confiabilidade dessa testagem que o senhor está comentando, ela é em torno de 60%. Então, ou seja, 40% é o não sei. Então, em que a gente vai acreditar? Em que a gente vai firmar o que vai apresentar no exame? E outro fato, a gente tem que entender que para determinado tipo de exame, você tem que estar infectado entre 7 e 10 dias. E outro tipo de exame, ele é possível de identificar a infecção de 10 a 14 dias. Então, não é chegar para fazer pronto. É impossível a pessoa controlar isso. É muito direcionado. Mas é no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro. Ó, Afonso, sim, só que a conduta em grande parte dos locais onde o doutor Rodrigo citou, por exemplo, que foram locais muito infectados, é totalmente diferente da daqui. Aqui, para falar a verdade, a impressão que passa é que está todo mundo cego no tiroteio. A gente não faz um sombrio. Na Alemanha, dá para eles testar todo mundo lá, né? Eu preciso entender uma coisa aqui e quem pode me explicar bem é o doutor Rodrigo, que é da área da saúde e da Mar. Pode me explicar bem. Eu converso, eu já disse que eu converso com o meu cunhado toda noite, todo dia, hora que ele pode, hora que eu posso. Ele é médico também. E o Brasil, e por fatores que o doutor Rodrigo já falou, inclusive por entrar depois, na pandemia, mas o Brasil, aí eu usei a palavra normal, que a gente não pode usar na pandemia, fica difícil, é ruim você falar, aí eu vou falar de referência. Minas Gerais é um estado de referência no Brasil e o Brasil é um país de referência no mundo. Aí eu não estou entendendo bem. O que acontece é o seguinte, Afonso. Só um momento, o Rodrigo Garabino mandou uma mensagem lá da Europa, lá de Portugal, ele falou assim que os atletas não querem que volte o futebol. Ele chamou o Rodrigo. Os próprios jogadores, os próprios jogadores, ele falou que na Índia e na África, peraí, eu acabei de falar o que ele falou, ele falou que na Índia e na África o vírus está mais perigoso para a população lá. Ele falou que Portugal só quem tiver sintomas que é orientado gratuitamente ao exame. Quem não tiver o sintoma tem que desembolsar 100 euros para poder fazer isso. Voltando ao futebol, não pode abrir loja, não pode abrir academia, não pode abrir uma porção de coisas. Pode abrir bar, restaurante, vai poder abrir jogo de futebol. não é para a torcida, não. Não, presidente. Que seja com portão pechado, não tem o menor sentido um negócio desse. Presidente. Não é o jogador que não está querendo, não. As autoridades médicas não vão permitir. Com certeza. Lógico, lógico. Oi, pois não, pois não. Eu estava falando com o Marcelo, eu estava falando com o Marcelo o seguinte, nós estamos em vias de acabar os estaduais, está na porta de acabar os estaduais. e, obviamente... Está não, está não. De onde você tirou isso? Ué, já está no final da... Não, está na zona da rotada. A informação que eu tenho que vai ter o estagão normal. Ué, claro. O Marcelo está falando de acabar a temporada, terminar o campeonato. Aqui nós temos ainda duas rodadas para chegar a uma semifinal. Três. Três rodadas. Três rodadas. Tem três rodadas, depois tem a semifinal, depois tem a final. Então, tem muito jogo pela frente ainda. É verdade. Se vai ter, eu não sei. Aí eu pergunto, eu estava conversando com o Marcelo sobre isso na nossa live. Provavelmente, cada campeonato vai ter uma equipe de um porte grande, campeão. E aí? como que você vai fazer para a massa torcedora daquele time não sair para a rua para comemorar? Controlar o torcedor... Esse é um ponto também importante. Claro que sim. você acha que todo mundo vai comemorar dentro de casa? Ou você acha que todo mundo vai soltar foguete dentro de casa? Soltar foguete, tudo bem. Pior é o cara ir para a esquina, abraçar um com o outro, agarrar um com o outro. Soltar foguete da janela, tudo bem. Gente, mas o futebol só vai voltar. O futebol só vai voltar quando tudo isso puder ser feito. duas horas que eu trabalho duas áreas que eu... Desculpe aí. Duas áreas que eu trabalho muito. Serão as últimas vão ter volta. É o futebol e eventos. Na nossa área de eventos, por exemplo, foi suspenso tudo. A caridade desse ano já morreu. Já fechou tudo. Entendeu? Nós não vamos ter mais nenhum evento que a gente realiza aí pelo estádio de Minas Gerais esse ano. Esse ano. Já foi tudo transferido para o ano que vem. Ô, presidente. Já aproveitando, então, já aproveitando, não sou eu aqui, já aproveitando que você tocou nesse assunto, uma dica aí para você e tal. Já que está tendo live aí de profissionais da música, cantores, etc. Eu já não aguento o vai vir live. Proponha uma live aí da turma do Minas Gerais. É legal. Não, tem. e o Céssio está promovendo live também. Está promovendo live. Está promovendo live. Estão produzindo e fazendo também. Só que isso é... É. Esse negócio de live é muito legal. Isso é igual você comeu uma comida sem sal, entendeu? Esse negócio sem ficar na telinha mesmo. Não é comigo. Deixa eu mandar um abraço. Deixa eu mandar um abraço. Está me cobrando. Minha amiga Fernanda Muradio. Hoje ela está fazendo aniversário. e está pedindo um abraço. Um beijo para ela. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Enfim. Um beijo. Um beijo. Um beijo para a Fernandinha. Fernanda Muradio está fazendo aniversário. Mas a gente... O Afonso... Afonso, você fez uma colocação só para a gente matar aquele assunto sobre a questão de Minas Gerais. Porque às vezes muitas pessoas não se questionam o porquê que determinadas cidades do Brasil são as cidades onde nós temos essa maior disseminação. Rio de Janeiro e São Paulo evidentemente são as duas maiores capitais que recebem um número maior de turistas e brasileiros que viajam ao exterior. Então, esse vírus chegar ao Rio de Janeiro e em São Paulo e ter focos importantes nessas duas capitais todo mundo consegue entender. As cidades do Nordeste detêm o maior fluxo de turistas do Brasil. Fortaleza, Recife, as outras cidades, mas principalmente Fortaleza e Recife são as cidades que recebem mais turistas de fora do Brasil e europeus. não é à toa que Pernambuco e Ceará são os estados que estão mais sofrendo com a pandemia no momento. O Manaus e o estado do Amazonas é uma questão específica que também ninguém fala muito. A Zona Franca de Manaus recebe por mês centenas de executivos asiáticos. poucas pessoas também falam isso. Como que o coronavírus começou cedo no estado do Amazonas e é claro, pela falta de condição do seu sistema de saúde. A gente tem um número de mortes muito grande, mas a razão da pandemia ser forte naquela região é porque ela recebeu precocemente devido ao que eu acabei de falar o vírus antes das outras cidades do Brasil. Não é à toa que Manaus, Recife, Fortaleza, Rio e São Paulo são os focos da doença no Brasil. Verdade. Isso é verdade. Aliás, doutor, completando o que você falou, a China, quando disseminou esse presente para o mundo inteiro, quando entregou esse presente para o mundo inteiro, por querer ou sem querer, escapou ou foi propositalmente, mas foi a China, foi exatamente na classe média alta. Porque eram aqueles que saíam da China e que iam para a China. E onde a China tem colônia? Na Itália. E também o clima, a posição geográfica dos países. Tudo isso influi. E a mutação do próprio vírus também influi, porque o que a gente já sabe é que esse vírus, esse coronavírus que está aqui no Brasil e especificamente aqui conosco, não é o mesmo coronavírus que estava lá na Europa, na Itália e na Espanha. Uma coisinha só, Afonso, só para a gente matar, para eu não... Ele é camaleão, né? Isso, para não estender muito esse assunto. É camaleão. Vou pedir o Idamar para me ajudar. Ele vai mudando. Cá vai o Idamar para me corrigir, caso eu esteja enganado. Mas é o seguinte, é possível, a maior possibilidade é que esse vírus tenha aparecido como apareceu o vírus da SARS. Como foi isso? Nos mercados chineses, alguns animais e animais selvagens são abatidos e vendidos. Mas quando esses alimentos, esses animais, são cozidos, a temperatura mata o micro-organismo. É um assunto diferente, que pouca gente sabe, mas a maior probabilidade é de que a contaminação tenha acontecido nas pessoas que matam o animal. antes do animal ter sido cozido. Foi assim com o vírus da SARS, que é o COVID, o HN1 que todo mundo conhece. E provavelmente... O COVID existe há muitos anos, né, doutor? Sim. E aí, Luiz, um... Olha que loucura. Pouca gente sabe disso. Provavelmente, o primeiro contaminado, ou os primeiros contaminados, foram essas pessoas que tiveram contato com o animal antes do animal ser cozido. Doutor Rodrigo? Tecido sanguíneo, carne, pele, e isso... Todos os outros COVIDs que foram estudados, o início da contaminação começou assim. E lá em Wuhan, a possibilidade disso, de ter sido do jeito que eu estou falando, Alfonso, só para concluir, é muito grande. Provavelmente foi assim também. Mas aí eu te pergunto, essa pergunta está no mundo inteiro, que ninguém sabe responder. Isso que você está falando faz sentido, pode ter sido, mas aí a gente precisa do paciente zero. Onde é que ele está? Naí que está, Alfonso. Eles já chegaram, eles já chegaram à conclusão... É, que morreu mesmo, Felipe, agora é o zero, é o zero. De que foi naquela região. Eu assisti um documentário de uma hora e meia de um grupo de cientistas de Taiwan que estudaram o SARS, o HN1, e estudaram a fundo o porquê que o coronavírus disseminou tão rapidamente nesse pequeno país também. E já é provado que em Wuhan, especificamente, em um determinado mercado, ali foram os primeiros casos. Então, como foi da mesma maneira com o SARS, e é um vírus da mesma família a possibilidade de ter sido a mesma coisa, Afonso, é enorme. Agora, quem foi o primeiro é difícil. As pessoas que trabalham naqueles mercados e que matam os animais, cortam os animais e ficam tão próximos dos tecidos dos animais, sangue, carne, ali aconteceu provavelmente a primeira contaminação. A gente tem que rezar muito é para aparecer o remédio, né? Aparecer a vacina, o remédio. Já tem algumas... O presidente, já tem alguns locais que estão, inclusive os Estados Unidos e na Europa, já estão falando que já estão sendo feitos testes, alguns deles já no nível 2, outros no nível 1 bem avançado, em correlação à cura, entre aspas, porque a gente fala em cura na área da saúde é mais específico, é mais amplo do que a gente possa imaginar, mas esses primeiros testes, os primeiros e segundos testes já estão sendo feitos, vamos aguardar. O que pode acontecer? Eu sei que está uma corrida grande, os laboratórios estão interessados, quem pegar essa patente primeira aí vai soltar foguete e não vai ser idamar não, viu, presidente? Idamar, olha aqui, veja bem, eu não falo nada com a autoridade que tem o Idamar, que tem o doutor Rodrigo, eu falo muito por conversar com quem tem essa autoridade como eles, com o médico, eu converso, com o meu cunhado, eu converso todo dia e ele me informa que uma vacina que qualquer cientista no mundo leva dois, três anos estudando ou os cientistas levam dois, três anos, essa para esse vírus ela vai ser encontrada em seis, sete, oito meses, porque eles estão pulando etapas, estão pulando etapas, tanto nos remédios quanto na procura da vacina, estão pulando etapas e vão chegar num tempo bem abreviado, não vai ser o tempo da, por exemplo, influenza, a gripe, que nós estamos, aliás, eu tomei vacina anteontem, que levou não sei quantos anos, a gripe espanhola de tantos anos atrás, entendeu? Essas, os cientistas estão pulando etapas. E está acontecendo um investimento muito grande, né? É, tanto isso que você está falando, Afonso, que até destaquei aqui esse ano passado, tem dois grandes laboratórios, um deles na Inglaterra e o outro no, na Itália. Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo. Eu vou ouvindo. Dois grandes laboratórios, um deles na Inglaterra, outro na Alemanha, já estão com fases adiantadas, a Itália pronunciou essa semana que ela também já está terminando a primeira fase de testes da vacina e com sucesso em animais, mas animais tem que passar aquela questão do comitê de ética além dos animais ir para os seres humanos e os Estados Unidos através do CDC falou que a vacina que eles estão tentando descobrir ela já vai para a segunda etapa de testes, né? Então, o que você está falando é um sinal que as coisas estão adiantadas. Agora, quando a gente não sabe mais que o pessoal está correndo atrás, assim, por enquanto... Oi, gente, sim, a Holanda soltou a nota hoje, até começou a vida mais cedo, hein? A Holanda soltou a nota, falou que seres humanos já vai começar a ser testada essa semana agora, que até o final de junho já vai ter um parâmetro se foi aprovado ou não. Oi, gente, mudando de assunto aqui, Afonso, para voltar a falar no futebol, pedindo licença aos amigos, mas eu fico pensando, o período que o futebol já está parado extrapolou o período de férias de fim de ano, não é verdade? Verdade. Sim, sim. Então, imagine, imagine, então, a condição física dos atletas no futebol, que é um esporte de excelência, de altíssima exigência, imagine o tempo que esses atletas irão precisar, e aí nós estamos falando de mini pré-temporada, pré-temporada, o que for, para que a gente possa ver os jogadores em boa condição física, para a gente ver de novo as equipes disputando partidas no nível de competitividade que nós esperamos. veja como a coisa vai mudar, presidente. Olha que loucura que nós vamos viver. É, Eu acho que é o mesmo tempo, mais ou menos, viu, presidente, acho que é mais ou menos o mesmo tempo que qualquer segmento vai precisar. Mais ou menos o mesmo tempo. Não, sim, mas não é, mas não é, mas não é complicado, Afonso, quer dizer, nós vamos, as competências, vamos imaginar que o futebol mineiro, nós vamos retornar, vamos imaginar pedir a Deus que essa pandemia diminua a sua velocidade de contaminação e de morbidade, mortalidade, e que a gente veja o campeonato mineiro que está mais perto aqui da gente voltar o mais rápido possível. Nós vamos ver as equipes quase do zero novamente, porque eu, aqui eu tenho comigo aqui na tela pessoas que são muito mais experientes do que eu em acompanhar futebol, e dos últimos anos para cá, Luiz, Afonso, não sei se o presidente vai concordar comigo, a cada ano que passa, parece que demora mais para o jogador entrar em forma no início do ano. Então a gente pega segunda, terceira, quarta partida do ano, você escuta, ah, o pessoal ainda está com a perna pesada, porque é a pré-temporada, e todo mundo segurando. E o jogador para um mês só, ou mesmo de um mês, que é o período de férias, de ano, volta para fazer uma pré-temporada de 15 dias, começa o campeonato mineiro, alguns têm que disputar a Copa Sul-Americana, já tem coisa de, a taça Copa do Brasil, e o calendário agora vai complicar, porque tem, nós estamos falando de campeonato mineiro, mas tem o campeonato brasileiro, já deveria ter começado, tem um time nosso aí escutando Copa do Brasil, né, tem, então é muito complexo, então se o cara, não vai dar para o cara pegar aquele, aquela excelência física, e numa pré-temporada aí de que dia, o cara vai ficar dois meses parado fazendo exercício em casa, não é a mesma coisa, né, não é a mesma coisa. Presidente, eu digo, eu digo mais, sabe, vou só abrir espaço aqui para o Felipe, eu digo mais, eu digo que, se nós, se esta volta perdurar mais um pouco, e aí, todos nós acreditamos que isso vai acontecer, é muito difícil, nós já estamos chegando no segundo semestre desse ano, mês que vem é junho, né, nós vamos ter aí os jogadores teoricamente nos cascos, no auge da sua forma física, praticamente chegando no fim do ano. Doutor, e tem uma coisa séria também que eu acho que nesse país, jogador brasileiro é indisciplinado taticamente. O Atério Casar já deu na mostra. Não, isso é eu entrei em fome, eu estou julgando pelada. na questão na questão de obediência, é indisciplinar de todas as maneiras. Ô, Felipe, só um minuto. Dá pra passar a pergunta. isso aí, isso aí do Felipe, peraí, peraí, Marcelo, peraí, peraí. Isso aí do Felipe é aquele famoso complexo e vira-lata. É o complexo e vira-lata que o Felipe tem. Ele sempre, o jogador brasileiro é o pior do mundo, só que é o país pentacampeão do mundo e não tem nenhum outro que alcançou. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Isso que o doutor Rodrigo falou, ele está coberto de razão com relação à parte física, está coberto de razão, mas doutor Rodrigo, essa é a parte menos importante na volta do futebol. É verdade. Porque todas vão estar niveladas, todas vão estar niveladas nesse mesmo nível. E não é só o futebol, não. Todos os esportes são parados. Não tem vôlego, tem basquete, tem futsal, não tem nada. A parte física vai ser alcançada, sim, no decorrer da competição. É trocar pneu de carro. E a parte técnica também, né, Força? A parte técnica também. A tática e técnica, tudo isso. Claro que sim. O cara vai voltar para parar que ele está sem. Vamos dar uns abraços aqui para o Salva Jé, que está vendo o programa. Osmar Ladeira. também mandou, está vendo. O Léo Lasmar está vendo o programa. O Iria Silva mandou uma pergunta e tem que sair ainda mais o Rodrigo para responder. Aquela abelha, aquele mosquito que apareceu gigante lá nos Estados Unidos que foi criado na China. Mais um, né? O que vocês têm a falar? Tem uma abelha gigante mesmo. É uma vespa. mandou perguntar para você. Ele está querendo saber se isso aí é ataque também? É, vocês também não podem atrapalhar o retorno. Atrapalhar o retorno? Só se for do áudio, né? É um retorno de esporte no mundo todo, que nos Estados Unidos já tem, aqui pode chegar breve, breve também. Então quer dizer que ela vem no rastro do coronavírus. Olha, amigo, eu te digo que eu não li a respeito, tive até curiosidade porque quando eu vi a fotografia, eu já tenho medo de abelha, rapaz. Quando eu vi a fotografia do tamanho do negócio... 5 centímetros de tamanho. Isso aqui, desse tamanho. Ela veio daqui, daqui de pertinho. Ela veio daqui de pertinho, é de tu. E tu. Pois é, Lé. O Afonso. O Rodrigo Carabir passou a pergunta até boa. Ele falou assim que... Ele está perguntando qual que foi... Aí no caso seria mais para ele dar mais responder aí que o Rodrigo também, né? Qual que foi o estrago que foi feito no condicionamento dos atletas olímpicos que ano que vem tem unipíduos até que pode atingir essa parada. E o Carlos Aper mandou um abraço. Eu falo que não perde o programa do Afonso. Eu acho que com relação aos atletas atletas olímpicos, as Olimpíadas elas estão previstas para acontecer no ano que vem. Pode ser que não aconteça. mas elas estão previstas para acontecer no ano que vem. Tem um áudio aí que está falhando. Mas... O grande problema... Eu acho... O grande problema que eu acho é o que se falou. Eu acho... Tem uma outra coisa também, Damar. Eu acho que o esporte coletivo, os que nós estamos acostumados, voleibol, basquete, futebol, handball, isso é uma coisa. O esporte, o atletismo e os esportes individuais são coisas completamente diferentes. Eu acho que o atleta... Do atletismo especificamente, ele se prepara durante muito mais tempo e faz um planejamento para atingir o seu ápice físico, mental, psicológico, fisiológico, próximo da data do período da Olimpíada. Esse atleta, sim, foi muito prejudicado. Porque são... Esses planejamentos são feitos para que ele comece a focar e com etapas específicas, com um ano e meio e dois anos de antecedência. Então, nós vamos ter... Não é aí, Damar? Damar sabe disso mais que eu. Nós vamos ter atleta que vai chegar ano que vem e que perdeu a chance por não ter acontecido a Olimpíada agora de chegar no seu ponto físico mais especificamente propício para isso. Então, isso aí é um problema de muita gente. Mas, em compensação, e Damar e Dr. Rodrigo, tem muito atleta que não tinha condição de chegar na Olimpíada agora e que vai ter a pressão de chegar ainda. Sim, com certeza. E tem uma outra situação também que está acontecendo, principalmente, até assim, eu não vou falar só do Brasil, mas no mundo inteiro, tem atletas que estão perdendo os seus patrocínios. E o atleta sobrevive do patrocínio. E aí, é o que eu estou falando, o fator psicológico vai pesar muito. Até o camarada conseguir novamente. como um todo, né? como um todo. O problema do Filipe está perdendo os seus patrocinadores. O presidente, só um minutinho, orientar o Filipe aí. O problema do Filipe parece, ou é, na minha opinião, a bateria dele que está indo para o saco e está embolando o som dele, está embolando o som dele, ou ele está muito perto do microfone, sei lá, mas o seu áudio está inaudível. Não dá para entender nada, Filipe? Não, melhorou nada. Ficou pior. Melhorou não. Ficou pior. Tem alguma coisa. Então, o que a gente está falando, o que a gente está falando de perder patrocínio, todo mundo está perdendo patrocínio. Não, está todo mundo perdendo patrocínio. Todo mundo. Inclusive, 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 uma coisa que me preocupa muito, de maneira particular, no nosso meio, Nas nossas empresas, as equipes de esportes, começam, já está começando, em São Paulo, emissora grande, já dispensando gente, coisa, coisa complicada, muito complicada. mas eu conheço uma emissora de esporte, parece que a Rádio Globo, uma emissora, eu conheço uma emissora, sem citar nome, você está citando aí, eu não sei qual que é, mas sem citar, aliás, as emissoras, o presidente, estão aproveitando muito bem esse tempo, com isso que a gente está fazendo, com as lives. A gente vê as grandes redes, com seus programas em lives, e elas estão dobrando o faturamento. Eu conheço a emissora, aqui em Belo Horizonte, que com esse tipo de programação, porque está na TV, está nas redes, e é uma emissora física, também, está melhorando o seu faturamento. Agora, clubes de futebol, instituições, vão perder e vão ter que recuperar no momento em que voltar. O Éder Ferreira falou assim, está vendo pelo YouTube, falou assim, que os esportes individuais, o atleta é mais disciplinado que o esporte coletivo, no caso do futebol. É, mas por isso que eu coloquei tanto, por isso que eu coloquei tanto, a questão psicológica do atleta, que além disso, desse fator físico, mesmo ele se cuidando, ele precisa desse tempo para poder atingir o ápice, como o doutor Rodrigo falou, mas o fator psicológico é muito importante, porque vai perder patrocínio, o Afonso citou que todo mundo perde, mas às vezes o atleta perde o patrocínio, como que ele faz? Ele não é uma empresa, ele é uma pessoa física, que às vezes... Não, mas ele tem patrocínio, mas ele tem o patrocínio para ir disputar a Olimpíada, treinar para disputar a Olimpíada, ele vai continuar treinando para disputar a Olimpíada, como é que ele vai perder? Olá, Afonso, essa semana tem um atleta importante do país, da ginástica, que perdeu o patrocínio dele, o clube que ele estava lá, provavelmente até mesmo junto com o patrocínio, meio que desligou, e é um atleta de potencial, mas nesse momento ele está, entre aspas, desempregado. Todo mundo está. É um negócio, é bastante complicado, viu gente, o negócio é muito mais sério, que a gente pensa, a gente brinca às vezes, mas é muito sério, muito sério mesmo. O presidente... Está ruim para todo mundo, e a saída, é só se aparecer a vacina. Deixa eu fazer uma pergunta. A vacina, a previsão, é para setembro, viu, deixa eu fazer uma pergunta. Previsão para setembro, mais otimista. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o Luiz, para o Idamarco, Felipe, para o Dr. Rodrigo, e para o Marcelo. E para você que está acompanhando a gente, está acompanhando essa live, da Elive, com o nosso Wander, que é o cara que vira o botão para lá e para cá, gosta do que faz, e faz com competência, é o seguinte, da minha parte aqui, da minha parte aqui, o coronavírus vai ficar de lado um pouquinho, eu vou perguntar para vocês. Vou começar com o nosso presidente. Presidente Lucas Hernandes, Ramon Martínez, Edinho, Ricardo Oliveira, Di Santo, Cleiton, alguma novidade na liberação desses caras? Eu achei estranho, esses caras nem estavam, eu nunca vi esses caras julgarem, eles vão dispensar ele agora, para mim já estavam dispensados há muito tempo, aliás, não deviam ter nem, ninguém nem estar lá no elenco do Atlético, não é novidade nenhuma, eu acho que tem mais, eu acho que se apertar lá um pouquinho tem mais gente, tem? Se der uma apertada lá, dá... é, o Dilan também não vai ficar não. O Afonso... Dilan Borreiro está relacionado para fazer testes na próxima segunda-feira, mas não vai ficar não. A pedido do Sampaoli, vamos lá. Não... O Afonso, se tudo for embasado... Só lembrando que o Martínez e o Lucas Hernandes foram 20 milhões. Mas se tudo for embasado e resolvido, sem que o Atlético tenha dor de cabeça, como no caso do Michael Bolt, que foi uma aposta e uma aposta que deu muito errado e trouxe um prejuízo financeiro muito grande para o Atlético, prova disso, que ele vai ter que ir à justiça, contra as pedidas do jogador e seu empresário, imaginando que esses atletas que não vão ser convocados para poder fazer a testagem do Covid para iniciar os treinos, vamos imaginar que está tudo ok, não tenha problema nenhum com a justiça, o Atlético vai economizar cerca de 750 mil reais por mês na sua folha. É um fato a ser considerado. E também... Eu ouvi a longo prazo, viu, Dilan? Mensal, é. A longo prazo, porque ele tem que fazer o destrato desse jogador. A rescisão. A rescisão fazendo. Olha a rescisão. E o presidente, além dos 750 mil, o Atlético também deixa de pagar um valor considerável de mídia para eles também, né? Então, abre caminho aí para pensar uma futura contratação ou mesmo ajeitar a casa, porque a gente sabe esse período todo que está acontecendo, as finanças, não só do Atlético, como de todas as equipes, deu uma balançada, né? A complexidade da situação. O Ricardo Oliveira tem... Não, o Afonso colocou alguns nomes, só para você concluir, Marcelo, o Afonso, você colocou alguns nomes e eu li hoje de manhã o Zé Welleson no meio desses nomes. Zé, Zé, eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci, está na lista. Zé Welleson. Obrigado, obrigado pela lembrança, Zé Welleson. Mas, vai lá, Marcelo. O Ricardo Oliveira está com 40 anos, tinha contrato com o Atlético até o final, o de Santo Índem. O Edinho tem contrato com o Atlético até junho de 2013, quer dizer, essa rescisão aqui não vai ser, vai ser meio complexa. O Fortaleza queria ele antes da parada, agora só Deus sabe o que vai acontecer. O Ramon Martins e o Lucas Verlandes tem até o fim de 2022 o contrato dos dois. O Pearal queria o Lucas Verlandes, o Atlético freou na época. O Zé Welleson tem contrato até dezembro de 2023, renovou agora, então está uma bomba bem grande na mão aí da direita. Mas dá para encaixar, essa turma aí. O pessoal é jeitoso, jeitoso. O empresário puxa para cá, puxa para lá. O Rodrigo, só me diga, você estava falando com relação aos nomes, Ricardo Oliveira, Di Santo, Edinho, José Welleson, Ramon Martins e Lucas Hernandes. Foi divulgado por um setorista do Atlético hoje de manhã. São sete, são sete, são sete. O Cleiton está na lista também. O Cleiton também está na lista. É, o Cleiton, aquele Cleiton está na frente. O que eu queria dizer, Luiz, é o seguinte, quando o Sampaoli foi contratado, e foi uma surpresa, porque não acreditaram que o Sampaoli seria contratado, em vista daquela primeira tentativa no início do ano que não deu certo, enfim. Uma coisa é fato. Ele não é um treinador para ter no seu elenco jogadores, vou usar um termo elegante, mais ou menos, ou meia boca. Não é treinador para isso. Ele é um treinador que exige contratações, exige qualidade no seu elenco, e, com a visão e maneira de trabalhar próprias dele, isso que nós estamos vendo agora, fatalmente iria acontecer. Mas aqui, eu vou... Doutor Rodrigo, me desculpe mais uma vez, mas independente de Sampaoli, o trabalho dele é assim mesmo, a filosofia dele é assim, mas independente do treinador, eu acho que esses jogadores aí, todo mundo, se eu fosse treinador, o primeiro que eu queria fazer era isso, eu não quero isso, com todo respeito aos profissionais, estou falando da condição técnica. Você, 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 qualquer treinador, entendeu? Era uma oportunidade, estava esperando, porque tem um problema de contrato, você não pode chegar lá e mandar o cara embora, senão você tem que ter uma conversa para poder acertar a situação, senão depois acontece isso lá, vai estourar lá na FIFA, tem que pagar a indenização. mas estava na cara, desde o ano passado, que esses jogadores aqui, nenhum treinador ia querer, os dirigentes sabem, eles conhecem o futebol, eles não são bobos, todas as vezes conhecem o futebol, porque eles estão lá mexendo com o futebol, qualquer companheiro nosso da Crônica Esportiva que perguntar, faz essa listinha, o Sampaoli chegou, já para ele foi até bom, então, já deu um chute. Com certeza. Luiz, aproveitando, é só lembrar. Aproveitando, peraí, Rodrigo, só te fazer uma pergunta, aproveitando, hein? A Fernanda Moura vai botar você na parede, já está perguntando se você acha que o Sampaoli vai dar certo, Marcos, Ah, meu Deus. Eu acho que vai. Deixa eu dar um... Tem que comprar a bola de cristal. Aí também já é... Eu acho. Já é... Como é que chama isso, doutor Ricardo? Sou que tem mais em vazamento. Mãe de lá. É cultural. É, vai dar certo, vai dar certo. Esse negócio, você viu? Quando trouxeram o Vanderlei, quando trouxeram o Vanderlei Luxemburgo, naquela época, lá na Arena do Jacaré, todo mundo falava, oh, Luxemburgo, até vai ser campeão do Brasil, vai ser campeão do mundo, é o maior treinador, eu também acho que ele é muito bom. Não deu. Não deu. Ele pelejou, pelejou, não deu. Tomara, porque a gente precisa, é bom pra nós, é bom pra torcida, é bom pra todo mundo, o Sampaoli dar certo aqui, o Atlético crescer. Como eu estimo que o Anderson dê certo no Cruzeiro, que o menino lá, o Lisca, dê certo no América, agora, agora, dizer que vai dar certo daqui, é muito, ele tem todo, tem todos os ingredientes, mas dá certo, é. Sim, exatamente, baseado no que ele fez, nos últimos clubes pelos quais ele passou, quando foi dado a ele condições de trabalhar, vou dar um exemplo pra vocês, o Santos, que era treinado por um monte de treinadores, é o mesmo Santos que ele pegou e colocou como vice-campeão brasileiro. verdade, 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 então, assim, eu também acho que vai dar certo, sabe, também acho, só, né, Luiz, só, que profeta do acontecido ninguém é, Luiz, ninguém me perguntou nada lá no Atlético, não, eu também acho que estão certos contratando o seu gol. Mas, presidente, só, respondendo também a Fernandinha Murato, respondendo, todo treinador, quando é contra qualquer equipe, todo mundo pensa que vai dar certo. É lógico. É igual jogador, Afonso. Você vai contratar um jogador? É só, é só na cultura que a gente vai ver se vai dar ou não. Eu ouvi uma entrevista do nosso querido presidente aí do Atlético, outro dia, o Sete Câmeras, ele falando desse negócio de jogadores aí, é o Martinez, Martínez ou Martinez? Martínez. Diz que estão dispensando. Martínez. Ramon Martínez. É, diz que o cara foi muito bem recomendado, recomendado, diz que o cara era titular lá, não sei o quê, chegou aqui e não conseguiu julgar, o que vai fazer? Mas não teve chance da sequência de jogos. Presidente, foi não, foi não, Davi. Presidente, o Cleiton foi comprado, peraí, Felipe, só um minutinho, o Cleiton foi comprado nove milhões, nove milhões o Cleiton custou, ele só jogou no Figueirense, ele não jogou no Atlético, não jogou no São Paulo, não jogou no... E era artilheiro lá, né, Fosso? Jogou em lugar nenhum, jogou em lugar nenhum, mas o Cruzeiro queria, o Flamengo queria, o Corinthians queria, o São Paulo queria, o Palmeiras queria, o Grêmio queria, o Internacional queria, o Atlético cruz. E vou falar mais, qualquer jogador desse aqui, tirando o Ricardo Oliveira, já está mais para final de carreira, mas é capado um jogador desse aqui para outro time e despontar em outro time aí, tem. Presidente, o negócio é o seguinte, o Afonso falou um negócio, você tem razão, o Hernandes, o Hernandes foi, foi titular do Penharol, foi capitão do Penharol há muitos anos. Pois é, mas é, chegou aqui, não conseguiu nem treinar direito. O que é isso? Como é que explica uma coisa dessa? Qual é a lógica disso? Nós já tivemos um caso aqui de jogador que veio para cá que ninguém ia apostar, ninguém falava, eu me lembro muito, o Afonso sabe disso também, muito bem, vocês devem também saber, eu me lembro muito bem quando o Cruzeiro trouxe o Ramírez, aquele Ramírez no meio de campo. Eu lembro que os programas, os programas, eu lembro também. É, eu também falei, pô, mas traz um cara do, isso é em Ville, porra, o Cruzeiro, o Cruzeiro é time top de linha, trazer jogador lá do Série B, ninguém deu nada pelo Ramírez, o Ramírez virou o bicho aí no time do Cruzeiro. Já aconteceu isso um milhão de vezes aí no futebol. Lembrando que o Patricão, amigo do Afonso, já foi embora também. É verdade. Isso é outra aberração do futebol. Presidente. Eu acho só, eu acho só, que que, só um minutinho, Filipão, eu acho só pra concluir o que eu disse, presidente, e você frisou muito bem, qualquer um que entendesse de futebol, um pouco mais a fundo, sabia das deficiências técnicas de alguns jogadores no elenco do Atlético, como a gente sabe também que tem os mesmos jogadores no elenco do Cruzeiro, no elenco do América, cada clube com as suas particularidades deste 2020, principalmente financeiras. Mas, um treinador, vocês vão se lembrar de qual foi a primeira entrevista do Sampaoli quando ele terminou de assistir o Atlético 2, Cruzeiro 1, vocês se lembram. Ele disse, foi muita correria, foi muita luta, mas o futebol deste tamanho. Todo mundo se lembra. Por quê? Porque as equipes treinadas pelo treinador têm uma característica de muito toque de bola, de um futebol muito ofensivo, e muita gente que gosta do treinador, gosta porque acha que é um futebol bonito e jogado para frente, mas técnico, muito técnico. em futebol técnico, o treinador não entra em campo. Você precisa de qualidade material humano para construir um futebol técnico. O Flamengo tem o melhor futebol brasileiro porque, além de um pensamento tático inteligente do técnico português, tem material humano para poder colocar... Mas isso aí... Pois não, Isso aí é evidente, doutor Rodrigo? Isso aí é fundamental para qualquer situação. Você vai construir uma casa, se você não contratar um bom mestre de obra, ter um bom engenheiro e não comprar material de qualidade, a casa vai ficar uma porcaria. então o treinador tem a qualidade dele, tem o conhecimento dele, somente na parte psicológica que é muito importante, a liderança, o jogador tem que respeitar o cara, o cara tem currículo, aquela coisa toda, mas ele tem que ter um material humano na mão. Se ele pegar para me julgar lá, o time dele não vai para lugar nenhum. Eu não tenho dúvida nenhuma, Luiz, que quando ele chegou aqui, Filipão, só para você colocar a sua opinião, eu não tenho dúvida alguma que nas reuniões que aconteceram, que são públicas, entre o treinador argentino e os investidores que o colocaram praticamente como treinador atleticano, que são os parceiros do Atlético hoje, evidentemente que nestas reuniões as pautas eram eu quero esse jogador com não nome específico, mas com essa característica e evidentemente que nomes ali foram colocados, mas uma segunda parte muito importante desta conversa foi esse grupo aqui, esse nível de jogador não vai ficar, porque isso está aquém do que nós precisamos, eu não tenho dúvida alguma, de cara antes de ter pisado no CT. doutor Rodrigo, eu acho o seguinte, o Sampaolo é um cara muito experiente, treinador, bom, campeoníssimo, e é claro que ele não, eu acho que ele não toparia assumir um clube ou qualquer clube sem recurso na mão, porque eu acho que, primeiro que eu não acredito que ele entre no campeonato para ser coadjuvante, não acredito mesmo, um cara desse para mim só entra de campeonato para ser protagonista, e nesse protagonismo eu acho que está acordado com a diretoria do Atlético, não para esse ano, porque eu não acredito em muita coisa esse ano, mas para o ano que vem, e principalmente para a sequência do ano que vem, ou o Atlético voltar a fazer um grande time, porque aqui o Marcelo falou um negócio comigo, que ele tem razão, o torcedor avalia treinador e avalia presidente de clube é com a bola na casinha, sem ter bola na casinha de caneta. Lembrando que uma semana atrás eu falei na nossa live que o Afonso temou comigo, eu falei que não tinha dinheiro para contratar, aí saiu uma nota durante o final de semana posterior, que foi esse último final de semana que passou, falando que vai dar uma freada nos investimentos, não vai vir esse tanto de jogador que viria antes não e talvez nem venha jogadores tão caros assim que o Sampaoli pediu, né? Então, a crise financeira é isso que o Marcelo está falando. pós-pandemia isso que o Marcelo está falando aí não vai tampar o sal com a peneira não, que isso foi falado em alto e bom tom. Ok, pode me ouvir? Pode, é para falar. Bom, isso que o Marcelo está falando aí é o Atlético, o Barcelona, o Real Madrid, o Chelsea, o Manchester United, o Milan, o Bápolis, o Cruzeiro, o Flamengo, o Grêmio, está todo mundo tirando o pé. Marcelo, deixa eu falar, eu te ouvi. Está todo mundo tirando o pé. Está todo mundo tirando o pé. Não tem dinheiro para ficar gastando. E na Europa é a mesmíssima coisa ou até pior. Vou te dar um exemplo aqui agora. Ou, só um minutinho, ou até pior. E o que eu estou dizendo, gente, e o que você comentou com o Filipe também, que o torcedor cobra ou elogia, ele critica ou elogia, dependendo da bola entrar na casinha, gente, pelo amor de Deus, isso é o óbvio e o lulanto do futebol. Agora, o clube, o clube pode até não ter dinheiro e não tem mesmo, porque todos eles não tem. Mas tem investidor, né? O Atlético não tem dinheiro para pagar salário, está com salário atrasado até hoje. Não, mas clube grande igual o Atlético, Cruzeiro. O Cruzeiro é porque criou uma situação muito complicada. Flamengo, Corinthians, esses times tem grandes investidores, tem grandes patrocinadores. O que interessa? É isso aí. É um produto muito forte. É isso aí, o Atlético é um patrocinador. E o Atlético, o Atlético tem, o Atlético tem uma realidade específica, que nós começamos a falar disso na live da semana passada, presidente, onde eu tive, hoje eu coloquei o meu ponto de vista, que eu acho que a contratação do São Paulo, vamos tirar o coronavírus, se isso fosse possível, isso realmente era a nossa vontade maior, mas vamos imaginar que isso se fosse possível, se não estivéssemos vivendo nesse quadro terrível que estamos vivendo, mas a contratação do treinador era uma tacada muito forte para a reeleição do presidente Sete Câmara, para o fortalecimento do grupo que apoia o presidente Sete Câmara no Atlético e que está atrelado diretamente a construção do estádio que teoricamente ficará pronto daqui a dois anos, dois anos e pouco. É tudo um planejamento muito bem feito de marketing, da marca, e o São Paulo, ele faria parte, faz parte de todo esse planejamento. E disso vocês não tenham dúvida alguma. São duas realidades financeiras. o Atlético como clube com suas finanças em dificuldade, como todo mundo sabe, com sua dificuldade para pagar salário, e o grupo de investidores que estará presente, que terá o nome do estádio, um estádio que será construído com a presença do investidor, de um terreno que era do investidor. É só lembrar que vai ser a Arena NRV, todos já sabem. Então, tudo isso caminha, é um funil, é um planejamento, e que a eleição possível, a reeleição, digamos, possível do presidente Sete Câmara, e o sucesso do Sampaoli depende, essa reeleição, não digo que depende disso, mas o sucesso do treinador argentino treinando o Atlético, sem dúvida alguma, que seria um impulso fantástico para a sua reeleição. Então, uma coisa é o dinheiro, é, o dinheiro que vem do investidor, a realidade financeira dos investidores, não é, presidente, Afonso e colegas, ela é completamente diferente da realidade financeira do Atlético. Doutor, os investidores do Atlético, os investidores do Atlético, pois não. Dentro disso que você está falando, de investidores do Atlético, só te dando um gancho, para você continuar? Eu acho que o Afonso saiu. Afonso caiu. Caiu. Afonso caiu. Vamos esperar ele retornar, mas... Conclui, presidente. Não, eu acho que, tudo isso que você falou, tudo que você falou, doutor Rodrigo, está absolutamente certo, correto, ainda que a gente não tenha muita condição de discutir essa área econômica dos clubes, financeiros, porque a gente não tem acesso a isso, não é? Eu não sei como é que é a situação, é o que a gente passa de notícias que deve tanto, e não sei o outro clube deve tanto, mas nem sabe se deve isso tudo mesmo, porque aí é muito confuso essa área. O nosso negócio mais é futebol mesmo, dentro do campo. Sim. Vendo o time jogar. Mas todo investimento para dar certo passa, no futebol, passa pelo time. Se o Atlético não tiver um grande time, nem o estádio dá certo depois de pronto. Entendeu? Porque ali é a fonte de receita para tudo. A fonte de receita é para tudo. Isso aí. Agora, isso foi atropelado por essa tragédia. Mas como é que vai combinar a situação de Atlético com grandes jogadores e com salários atrasados? Peraí, tem duas vozes aí, confundiu a pergunta aqui, por gentileza. Qual é a colocação, Marcelo? O negócio do salário atrasado? O time forte. É, vai trazer mais jogadores caros com salários que estão aí atuais atrasados. Marcelo, esse negócio de salário atrasado é um problema do tesoureiro. Não é um problema nosso. tesoureiro do Atec tem que resolver isso. O cara da finança lá tem que resolver isso. Agora, o Flamengo também não está zerado não. O Flamengo deve muito também e conseguiu botar o salário em dia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que tem que pagar a dívida, mas tem possibilidade. Num clube, do tamanho do Atlético, olha, você vê o público consumidor do clube. Poucas empresas, pouquíssimas empresas tem um público consumidor igual tem o Atlético. E tem o Cruzeiro, e tem o Flamengo, e tem o Corinthians, para citar os grandões por aí, tem o Internacional, o Grêmio, entendeu? Tem um público consumidor. Por querer eu tivesse uma empresa que tivesse esse público, é um público consumidor, eles consomem o clube Atlético Mineiro. Se esse time for bem, chama mais dinheiro, chama patrocinador, chama mais cota, promoção, eventos. Eu ouvi o presidente falando que o estádio novo, quando ficar pronto, pode render nada mais, nada menos, em torno de 100 milhões de reais por ano. O que representa o quê? 10 milhões por mês, por time, por clube. Você entendeu? Então, a gente fica batendo essa ideia que o Salah está atrasado. Está atrasado, tem 50 anos que está atrasado, no Cruzeiro está atrasado, no Flamengo está atrasado, no Polinho está atrasado, no Real Madrid deve estar atrasado também. Agora, tem o negócio de salário, tem o negócio de direito de imagem, é uma confusão danada, entendeu? Mas no fim, eu nunca vi nenhum time faliu, até está num projeto bacana. Está num projeto... Luiz, eu acho, e eu acho também, que o jogador de futebol, ele quer ganhar. o jogador de futebol, ele depende do título para melhorar o seu currículo, para se colocar na vitrine, para buscar um... crescer na carreira. Eu vou dar um exemplo aqui, Luiz, e aí para o Marcelo, a essa colocação que o Marcelo fez. O que eu quis dizer é que a saúde financeira dos investidores do Atlético é uma. A saúde financeira do Clube Atlético Mineiro é algo completamente diferente. E quando a gente diz que o jogador quer ganhar, Luiz, eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo se lembra de um fato que aconteceu com o Jô e com o Ronaldinho Gaúcho, quando eles fugiram da concentração ou chegaram atrasados à concentração, e que o Alexandre Calil apareceu no CT do Atlético de madrugada com o intuito e chegou, inclusive, a dispensar os dois. A reunião dos jogadores pedindo a manutenção do Ronaldinho Gaúcho e do Jô não era só porque eles eram amigos do Ronaldinho Gaúcho, porque o Ronaldinho Gaúcho é um cara muito de gente boa, porque o Jô pô, um cara muito de gente boa. Não, não é só por isso. É porque sem os dois, a possibilidade do Atlético ganhar cairia vertiginosamente. então o jogador de futebol, o jogador de futebol, eu tô lá no clube, Marcelo, eu sou camisa 10 da minha equipe. O investidor X contratou, parece que o Afonso tá de volta, o investidor X contratou um cara ganhando três vezes o que eu ganho. O salário tá atrasado, ok, mas o cara que chegou é um cara que vai resolver. Existe picuinha, existe ciúme, ah, sim, existe, mas, meu caro, ganhou, ganhou o time todo. a hora que chegou no final da competição, a hora que vai, não, a hora que vai, não, com certeza isso pesa também, você pode ter certeza. Isso, quando você está em time muito grande, com um pensamento muito grande, com hierarquia e comando, esse tipo de picuinha não acontece. E é o que a gente espera de um treinador do Cacife do Sampaoli. Doutor, tá me ouvindo bem? Pera aí, só um minutinho, tá me ouvindo aí, doutor? Tá me ouvindo aí? Perfeitamente. Bom, é porque o telefone, o telefone tocou aqui, estavam me chamando e quando o telefone toca, derruba, né? Não tem jeito. Tá certo. E outra coisa que eu fiquei satisfeito, eu vou contar pra vocês aqui, eu vou voltar um pouquinho no som de vocês, a gente precisa falar do Cruzeiro daqui a pouquinho também, mas eu vou voltar no que você estava falando, mas antes eu quero falar, o Vander me deu um espalho por causa da minha caneta, que eu estou rodando a minha caneta aqui. Ele falou que o pessoal devia estar a pé da vida e não falou comigo. Agora, ele me deu o gancho que eu precisava, porque quando, há mais ou menos 18 anos atrás, 17, eu lancei a bola, eu ficava com a bola pra lá e pra cá, o Domênico me ligava, falava, Afonso, eu estou tonto, eu vou cair da cadeira, eu vou cair da cadeira. E foi aí que eu vendi o patrocínio da bola, vendi o patrocínio da bola o tempo todo e ganhei, e ganhei o privilégio de ser praticamente o dono da bola. Tem programa que chama Dono da Bola, mas eu era então... Saiu a notícia urgente. Você está vendendo o patrocínio da caneta? Agora, agora, eu vou continuar rodando a caneta, vou deixar o Vander pé da vida, pé da vida, a única coisa que ele pode fazer é apertar o botão e me tirar do ar. Mas eu vou deixar ele pé da vida. Liga pra Bic, eles te dão o patrocínio lá da caneta. Você pode deixar, a caneta já tem, ela já tem, não sei se dá pra ler aí, ela já tem um nome aí, ela já tem um nome, mas vai ter o patrocínio, vai ter o patrocínio. Vou meter aqui um patrocínio nessa caneta. Mas, ô, doutor Rodrigo, quando você falava de investidores... A minha caneta é melhor. Muito melhor. Mas eu sou que nem o presidente, o presidente da república. Aqui, doutor Rodrigo, investidores no Atlético, você levantou, você levantou uma lebre importantíssima. Investidores e políticos, o Sérgio Sete Câmara tem a sua base feita com esses investidores para uma possível reeleição. Mas se acontecer, acontecer a não reeleição do Sérgio Sete Câmara, o estádio não sofre absolutamente nada com relação ao investidor. Porque está tudo definido, tudo que tinha que ser gasto, foi gasto, tudo que tinha que ser colocado, foi colocado, está tudo pronto para que o estádio seja erguido e entregue ao Atlético. Agora, o Atlético pode perder investidor com a reeleição do presidente Sérgio Sete Câmara? eu acho que pode balançar mesmo tendo o apoio na política. Pode perder, pode diminuir, mas o estádio não corre nenhum risco. E eu gostaria que vocês inteirassem rapidamente da discussão de vocês aí, porque eu fiquei meio por fora aí, quem joga, quem não joga. Vamos lá, Lúcio. Só mandar um abraço para o Roberto Montijo, o Fantino está assistindo, o Ronald Oliveira acabou de entrar na live, mandar um abraço para os três. O Roberto Montijo, doutor, é dono lá do fogão, gente da melhor qualidade. Vamos lá, doutor. E só outra notícia. Não, não, Afonso, vai ter o UFC. O Marcelo vai colocar uma notícia. Vai ter o UFC sábado agora, né? Ah, eu quero que o UFC exploda. Vamos continuar com a live. Vamos lá. O Ronaldo Jacareca, o lutador brasileiro. Peraí, o Ronaldo Jacareca, o lutador brasileiro. Ele testou positivo para o coronavírus e está fora do evento. Então, isso aí pode acontecer no futebol também quando voltar, né? Não, mas não vamos voltar nisso, não, doutor Rodrigo. Eu estava dizendo, Afonso, que eu estava só citando que são duas realidades completamente diferentes. A realidade e a saúde financeira dos investidores do Atlético e do Atlético, do Clube Atlético Mineiro. São duas coisas completamente diferentes. E que a gente não pode misturar. Elas são misturadas quando o investidor traz o jogador, traz o treinador, ajuda o clube na questão da contratação ou do vencimento dos salários. Isto sim. Mas não dá para a gente colocar as duas coisas no mesmo balde porque são completamente diferentes. Ok. É verdade. E é o gabarito, como empresários, dos investidores lá do negócio do estádio, eles não iam ficar numa dependência. Os caras são... Bota a mão, vira ouro, né? Doutor Rubens Menin, Ricardo Guimarães, esse pessoal é outro nível, né? Então, eles estão fazendo um negócio que eles sabem que vai dar certo. O negócio não tem furo, não tem como ter errado. Luiz, eu acho que a gente podia falar, e aí eu vou pegar as declarações dos últimos anos, começando com as declarações do prefeito e ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, de que o Atlético tinha nas mãos uma condição que nenhum clube do Brasil teria. E realmente, porque nós aqui, independente de preferência clubística, que time cada um torce, o que o Atlético está fazendo e vai fazer com a construção do seu estádio é um orgulho para todo mundo que gosta de esporte em Minas Gerais. você ter um estádio construído com os seus próprios recursos sem ter a presença de dinheiro público, dinheiro do governo, dinheiro da prefeitura, dinheiro federal, do governo federal, você ter um estádio próprio com a condição de gerar receita como será feito aqui, nenhum clube do Brasil possui o estádio É uma arena multimídia. Sim, mas aí é mais ainda, Luiz, nenhum desses estádios que existem são estádios dos clubes. O do Grêmio não é, o do Palmeiras não é, nenhum. Talvez só o do Atlético. Vai, Afonso. Isso que o doutor Rodrigo está falando, traduzido em miúdos, é o seguinte, é que quem manda no estádio é o Atlético. Quer dizer, tem o Paul McCartney, tem qualquer show com o melhor cantor do mundo. Aí, vem para Belo Horizonte a Arena MRV no dia 8 de fevereiro de 2023. Aí o Atlético fala, não, no dia 8 de fevereiro de 2023 eu tenho uma partida amistosa. Não tem um show. É o estádio do Atlético. Tudo é decidido pelo Atlético. O Atlético é quem manda. A última palavra é do Atlético. É isso que o doutor Rodrigo está falando? Que o Grêmio não tem, o Palmeiras não tem, o Flamengo não tem, o Internacional não tem. Ninguém tem, não é isso, doutor? É exatamente isso. Mais uma coisa, Afonso, todos esses estádios, só um minutinho, Filipão, para te colocar na live, todos esses estádios foram construídos em parcerias com empreiteiras e grupos empresariais que detêm uma grande parte dos lucros ou da administração desses estádios. O que não irá acontecer aqui. Doutor, o que eu queria falar é o seguinte. Maria Beatriz Bacaro mandou uma boa noite especial para você e falou que é um prazer em revê-lo. A Maria Beatriz Fico muito feliz e um abraço para ela. A Maria Beatriz Bacaro não é Bacaro não, Bacaro por coincidência é a minha querida irmã que eu estou mandando um grande beijo. Gente da melhor qualidade. Abraço para ela. Afonso, saudade dela. está assistindo até agora lá. O estádio do Atlético é aquilo que eu e o Afonso falamos quando eu tive o prazer de estar em uma live com o Afonso no meu Instagram. um é seu não é meu também, Filipe? É verdade. Nossa. Vocês são sócios sócios no Instagram? Puta moderno demais. Afonso é sócios até no Instagram, Filipe. O Idamar está quase igual morcego. Quase igual. Idamar está dormindo. Idamar está dormindo. Aquele virou de cabeça para baixo o que aconteceu? Está igual morcego. Idamar está dormindo. Idamar paralisou a imagem dele. Mas voltando aqui recapitulando o estádio do Atlético muda o Atlético de patamar. São 100 milhões. São 100 milhões de reais daí para cima ano. 100 milhões ou mais ano. Mas aí eu vou pegar desde o começo da conversa o nosso presidente que falou que a coisa está feia para o Brasil inteiro. Você vê que o Corinthians o time mais popular da cidade mais rica do Brasil estava devendo energia elétrica. Então é porque normal a coisa não está. Mas aí é uma questão de competência. Não é? Não. E a administrativa diga-se de passagem. E a diferença de tudo, Filipe? De tudo está no que o doutor Rodrigo falou. O estádio não é do Corinthians. É de brincadeira. O que tem que pagar para sustentar aquele estádio para terceiros? É brincadeira. Vire para o nosso alvinegro das Gerais. Eu acho que o Atlético com esse advento do estádio põe, crava a bandeira num tempo que ninguém está fazendo isso. O Atlético está na contramão da história. e vou puxar mais a contramão da história ainda. Para quem não sabe, o Atlético é uma das piores pandemias que existiram na face da Terra, que foi a gripe espanhola. O Atlético vai numa crise mundial, crava uma bandeira construindo o estádio que hoje dá lugar ao shopping. Então, o Atlético mais uma vez sai na vanguarda, crava a sua bandeira num momento de crise, na contramão de todo mundo, claro que enfrentando dificuldades, mas crava uma bandeira e mostrando aqui atrás das montanhas também tem um alvinegro que vai cantar e provar. Felipe, para a gente ser justo, essa bandeira foi cravada tem quatro anos ou um pouquinho mais. Não, não, eu estou falando, Afonso. Ele não é só estádio, não. O Patrimônio não é só estádio. Tem a cidade do Galo que é uma maravilha. Coisa impressionante. Não, então. Talvez seja realmente se não é a melhor do mundo, está entre as cinco melhores do mundo, a cidade do Galo. Tem metade do Diamond, que é um shopping na zona sul de Belo Horizonte, no metro quadrado mais caro da cidade de Belo Horizonte. Tem uma sede maravilhosa ali e mais bonita. E tem uma sede valiosa, como é que chama aquela avenida? Olegário Maciel? Olegário Maciel, um prédio na esquina ali. Então, é um senhor patrimônio. Tem outras coisas também. Ô Luiz, eu sempre falo, Filipão. E tem a marca, a marca, o que é muito importante, mas nós todos trabalhando na área do marketing, esse nome, Clube Atlético Mineiro, é um nome muito poderoso. O que eu sempre falei, Luiz, e que vocês que acompanham o futebol há mais tempo, eu falei isso para o Afonso várias vezes, no futebol brasileiro, no futebol em geral, que com o passar dos anos foi se transformando nessa questão estratosférica, quando a gente fala em dinheiro, em cifras, os clubes foram aparecendo mecenas, né? Pessoas de muito poder aquisitivo, torcedores apaixonados, que durante períodos estiveram próximos das equipes, fortalecendo essas equipes financeiramente. então nós vamos lembrar aqui do próprio presidente Ricardo Guimarães, naquela década que o Atlético caiu para a segunda divisão, não é isso, Afonso? Todo mundo se lembra? Exato, 2005. A Parmalat, na era mais vitoriosa da história do Palmeiras, a Unimed, que nos últimos anos, entre 2012 e 2014, fez com que o Fluminense disputasse todos os títulos brasileiros e sul-americanos, mas isso, Filipe, é uma característica e agora a Crefisa, a Malenha, lá no Palmeiras, ajudando o clube. Isto acontece de uma forma cíclica em alguns clubes grandes do futebol brasileiro, mas o Atlético tem uma particularidade para ter construído o seu estádio. primeiro é ter um shopping daquele tamanho com um valor muito grande em termos de cifras. O Atlético só está construindo o seu estádio por causa da venda de 49% das ações daquele shopping. doutor Rodrigo, e diante disso, você não acha que a gente tem que, eu já falei, na sexta-feira passada você vai se lembrar, então a gente tem que dar um abraço e dar os parabéns ao ex-presidente Afonso Paulino, porque foi ele que recuperou o shopping para o Atlético. É o que eu digo. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas disso. O Afonso, o Afonso, só para relembrar, ele falou no presidente Afonso Paulino que até eu tive uma convivência boa com ele, tenho que lembrar um nome aqui, não sei se ele está acompanhando, há pouco tempo atrás eu estive com ele, o Moreno Neto, cronista esportiva da antiga, advogado, Moreno Neto, seu grande companheiro, a gente foi lá para ser homenagem na casa dele, na empresa dos filhos dele, que é uma das maiores agências de publicidade que tem no Brasil, é filho do Moreno Neto, não é isso? Eu conheço ele. E o Moreno Neto, pois é, o Moreno Neto me contou a história como ele, o Atlético estava perdendo aquele terreno, lá pelos idos, sei lá, 1960, não sei e tal, o Atlético estava perdendo aquele terreno, ele que juntou uma papelada, correu atrás para recuperar aquele, o terreno, que era o estádio Antônio Carlos, que depois virou o choque. Então, é uma história bonita. Presidente, o Atlético perdeu aquele terreno, perdeu para a prefeitura, para a prefeitura de Belo Horizonte, para a prefeitura, o presidente Afonso Paulino, o presidente Afonso Paulino foi lá, junto com o Moreno Neto, claro que devia estar com ele, foi lá na prefeitura recuperar o terreno. É isso aí. E virou esse choque maravilhoso, foi um empreendimento extraordinário. Então, os 49% das ações deste empreendimento, que gera tanto dinheiro, mas os investidores que o Atlético possui, e que darão nome ao estádio, é uma das maiores construtoras e empreiteiras do país inteiro. então, são características casadas que conseguiram dar ao Atlético essa possibilidade de construir o seu estádio. E isso, no Brasil todo, a gente não tem. Ou a gente não, ou o pessoal não vai achar que o Grêmio queria construir o estádio só dele, sem depender de ninguém, que o seu, que, quem mais, o Fluminense, que o Botafogo, esquece o Engenhão, que o Botafogo, o Vasco não queria o estádio igual o Atlético está construindo, o próprio Flamengo não queria o estádio como o Atlético está construindo, mas independente do poderio financeiro que o Flamengo tem em termos de marketing ou do dinheiro a mais que recebe da Globo, o Flamengo não tem essa condição específica que o Atlético tem hoje. Eu vou lembrar o João Guilherme da Fox, o João Guilherme, isto, milagre, é Atlético Mineiro. É verdade. E nem tem, você citou aí alguns patrocinadores, mas você vê o Flamengo, por exemplo. O Flamengo não tem o patrimônio que o Atlético tem, tem um nome, uma torcida fantástica, um time muito bom, mas tem um campinho na Gávea ali, eu fui conseguir visitar uns dois, três anos atrás o tal Ninho do Urubu, que era um lugar longe pra caramba lá no Rio de Janeiro, eu fui com um primo e me levou de carro e falou, você quer, eu vou lá perto do Ninho do Urubu. Eu falei, o que que é isso? Onde é o Flamengo treina? Aí me levou lá, eu falei, gente, era uma brincadeira. Presidente, mas agora tá bem melhor do presidente. Só um segundo, o Ninho do Urubu, ele foi, passou por reforma, tem o problema da concentração dos meninos que faleceram, olha aqui, a Gávea, a exemplo do Atlético com Diamond, a Gávea tá incrustada, tá ali, plantada em um dos lugares mais valorizados do Rio de Janeiro. Não, é verdade, se fizesse um choque ali, era uma maravilha. Pra campo de bola não dá não, mas pra choque dá. Violenta, violenta. Quando a gente fala de cifras, a gente, presidente, porque muita gente que acompanha a bola não sabe, muita gente não sabe disso que eu vou dizer aqui agora, não nós aqui que estamos participando, que Corinthians e Flamengo recebem cifras muito maiores que os outros clubes do campeonato brasileiro. Muita gente não sabe disso. E que essa distância em valores que o Flamengo recebe, se o Atlético colocar o seu estágio gerando o lucro e as possibilidades que estão dentro do planejamento, isso fará com que a receita do Atlético se aproxime da receita de Flamengo e Corinthians. Ô, doutor, só por... Diga. Dentro disso, pra você continuar, eu falei, talvez você não tenha prestado atenção. 100 milhões. Mais de 100 milhões, um pouco mais, por mês. São 362 eventos por ano. Quase que um por dia. Isto fará com que o Atlético tenha uma receita próxima a esses clubes. Porque muita gente não sabe, Felipe. Muita gente não sabe que Atlético e Cruzeiro recebem em torno de 70, 80 milhões da Rede Globo e que o Flamengo recebe 140, 150. Muita gente não sabe. Eu vou pegar... Eu vou pegar o exemplo do lado do Flamengo, o Botafogo. O Botafogo agoniza porque as más administrações de Botafogo afundaram o Botafogo. Eu estava vendo uma live. para quem não sabe, eu vejo live do Brasil inteiro. Ontem mesmo eu estava vendo live do pessoal do Rimo, do Pará. Então, eu vejo... Então, Felipão, você é corajoso, viu? Então... Com todo respeito aos nossos irmãos do Nordeste. Nada melhor Eu estava vendo uma live... Eu estava vendo uma live da tua... do Botafogo, doutor. Mas você está falando da condição financeira. Eu achei interessantíssimo. Felipe... Se o Botafogo tivesse responsabilidade... Felipe, o que é o áudio? Subiu. Felipe, você está me ouvindo? Então... Ok. Você está falando da condição financeira. O Botafogo... Presidente, só um segundo. Você está falando da condição financeira do Botafogo, mas o Botafogo tem também, exemplo do Flamengo e do Atlético aqui, ele tem General Severiano em um dos locais mais caros do Rio de Janeiro. Se o Botafogo quiser fazer dinheiro, ele vai ter que fazer vendendo. Ele tem o Engenhão, que é hoje um campo dele, entre aspas, onde ele joga, mas General Severiano é dele. É dele. Então, essa agonia... Mas, Afonso, tem um estádio em Niterói também. Niterói. Caio Martins. Caio Martins é do Botafogo. Está derrubado. Mas, eu estava falando o seguinte, que o problema do Botafogo, que assolou o Botafogo, que acabou com o Botafogo, foi as más administrações. O Botafogo não tem um presidente, um presidente minimamente razoável, desde Carlos Augusto Montenegro. Bebeto de Freitas tentou fazer alguma coisa, só que pegou terra arrasada. Mas, eu acho, Felipe, que você está esquecendo de um ponto que é importante. O futebol, hoje, precisa de mercado consumidor. futebol, hoje, é uma empresa, né? E o seu torcedor é o objetivo da empresa. A grandeza do Botafogo não se discute em história, conquistas, e o que o Botafogo representa na história do futebol brasileiro. O problema, e aí a gente, patrimônio também, mas o problema é o que o clube, o tamanho, hoje, quando nós falamos em clube de futebol, falamos em receita, falamos em dinheiro, inegavelmente, você tem que falar no tamanho do seu torcedor, no tamanho do seu mercado consumidor. Por que que Corinthians e Flamengo recebem cifras tão maiores da Rede Globo? Por que Corinthians e Flamengo representam o maior mercado consumidor dentro do Brasil para quem manda no futebol brasileiro? E não é a Rede Globo, quem manda no futebol brasileiro é quem paga a Rede Globo. De onde vem o capilé? As empresas de telefonia, só, só, vamos lá, o grupo as empresas de telefonia celular, as empresas fabricantes de bebidas, as empresas fabricantes de automóveis e o sistema financeiro com a presença de alguns bancos no marketing em propagandas televisivas. Esses quatro grupos empresariais é que abastecem a Rede Globo com o seu dinheiro que, por sua vez, paga os clubes. e aí, Filipão, é mercado consumidor. Não adianta. Por mais respeito, tradição e que nós temos que ter pelo Botafogo e o Botafogo merece, o mercado consumidor menor vai sofrer. Não adianta. Isso aí é chover no molhado, é uma visão mais fria, mais materialista, mais infelizmente realista do futebol atual. Eu vou pegar um gancho do que o senhor falou, doutor. O Flamengo é o único. Só para fazer uma pergunta para o Rodrigo rapidinho. Rodrigo, só uma notícia no início da semana, até coloquei lá no BH Esporte, acho que ninguém viu, acho que só a Fosco fez o comentário comigo, vai vir o telefone depois, que a Globo sugeriu diminuir a cota 40% do valor original. E aí? É porque ela vai... Por trás também não está diminuindo as cotas também que irão... Evidente que sim. Os clubes estão diminuindo a folha também, vão pagar com desconto o salário dos jogadores. É uma cascata, né, presidente? É ao contrário. É uma cascata. Exatamente. Doutor, se resumindo, o Flamengo é o único time nacional do país. Ninguém. Eu fiz uma pesquisa uma vez, a única coisa que mobiliza no futebol, mais do que o clube de regatas do Flamengo, é a seleção brasileira. Eu estava na faculdade quando eu fiz essa pesquisa. E aquilo que você falou, é corroborando aquilo que você falou. então, clubes como Atlético, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio Internacional, tem que ter criatividade e seriedade na forma de tocar seu futebol, enfim, seus clubes. O problema, o problema, sabe o que que é? E aí eu vou pedir ao presidente para entrar nessa seara, porque tem mais experiência do que a gente, o futebol foi ficando caro e irresponsavelmente caro nas duas últimas décadas. Ele sempre foi caro, mas ele ficou irresponsavelmente caro nas duas últimas décadas. Então, aí você tem razão quando você diz que alguns presidentes mais inteligentes assumiram as equipes, sanearam as equipes e prepararam essas equipes para o futuro. O presidente do Flamengo fez isso. O do Flamengo fez isso. Mas você não concorda, presidente, que essa pressão do torcedor, essa pressão da mídia, essa pressão por contratações, pressão por jogadores, por o time estar disputando sempre na cabeça, nos campeonatos, faz com que, infelizmente, pessoas oportunistas ou presidentes de clubes, sem uma visão monetária, sem uma visão inteligente, equilibrada financeiramente, constrói isso que nós estamos, por exemplo, vendo, infelizmente, acontecer no Cruzeiro, mas que já aconteceu em outras equipes do futebol brasileiro. É, a gente não pode nem falar se o futebol é caro. Algum, uma parte pequena do futebol é muito cara. São poucos os clubes que têm uma folha de pagamento realmente acima da, acima de qualquer média. se você pegar o futebol brasileiro, nem os da Série A, você tem 20 times na Série A, você pega talvez 12, são times que têm orçamentos estratosféricos. Se inclui aí o atleta, se inclui o cruzeiro, aí você vai pegando. Agora, 95% do futebol brasileiro, estão falando do futebol brasileiro, é um futebol de miséria. Sim. Eu participei, eu participei em novembro do ano passado, num grande, num grande seminário lá em São Paulo, e foi, foram colocadas lá a Série, esses dados, e eu fiquei impressionado. Entendeu? Nós temos aí, a grande maioria, como eu disse aqui, 90, 95%, tem um orçamento de botequim, uma coisa horrorosa. Tem restaurante aí que fatura mais que o clube, não tem patrimônio, a folha de pagamento é muito baixa, a maioria dos jogadores recebe até 5 mil reais. Isso é 98%. Então, a gente fala assim, o futebol é muito caro. Caro a folha do orçamento do Atlético, do Cruzeiro, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do... E por aí. Entendeu? Pois não, Afonso. Tem alguém me chamando aí. Desculpa, desculpa, a cabeça estava conectada. Pode continuar, presidente. Ah, então tá. Não, então é assim, agora, essa pressão também é própria da grandeza do próprio clube. Né? É proporcional à grandeza do próprio clube. Então, você pega. Por que que o torcedor do Atlético e do Cruzeiro pressiona demais? Porque são os dois que mais títulos ganham. Ou já ganharam. Né? E a pressão no América é menor. Aí você vai lá no Flamengo, o torcedor daquela massa do Flamengo só admite que o Flamengo seja campeão todo ano. Do Corinthians, a mesma coisa. Do Palmeiras, a mesma coisa. E do Santos, e do Internacional, do Grêmio. É, isso é normal. Agora, compete ao gestor ou ao gestor saber ter o equilíbrio disso. Se ele for naquela onda, vão sair contratando a qualquer custo, a qualquer preço, pra tentar ganhar um título, ele pode dar sorte, ganhar, mas pode quebrar o time também. Ele tem que ser equilibrado. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Me parece, me parece que essa diretoria do Flamengo, que eu não conheço, eu não sei de nome, não conheço o Flamengo, não conheço o Flamengo, não conheço o lado de dentro do Flamengo, não sei como é que funciona o Flamengo por lado de dentro, conheço o Flamengo, o grande clube, e ele julgando, vendo o Flamengo julgar. Me parece que é uma diretoria de gestores competentes, que eles conseguiram esse equilíbrio. Montaram um elenco fabuloso, milionário, um elenco de nível de Europa, aqui no Brasil, e me parece que o negócio deu certo, encaixou, o time ganhou tudo, foi campeão de tudo, disparou na frente de todo mundo, e pelas notícias que a gente tem, as finanças estão equilibradas lá, saneadas e equilibradas, é o que eles dizem. Mas já me contaram também que teve uma dívida, teve um choque de gestão parecido que ele teve em Minas Gerais lá, que sumiu a dívida, mas uma hora ela aparece. Só lembrando que só lembrando que o Flamengo vai passar para cobrir a folha de pagamento do clube. Marcelo, tá bom, Marcelo, esse empréstimo aí foi lá para 20 dias atrás. Esse empréstimo aí, né? Presta atenção, presta atenção. O presidente, esse Flamengo aí, esse Flamengo aí vem de Manuel Bandeira de Melo. Vem de Manuel Bandeira de Melo, esse Flamengo aí. E eu vou pedir permissão ao Rodrigo, ao Felipe, ao presidente, ao Marcelo, para a gente falar um pouquinho aqui, que a gente já saiu do dia 8 para o dia 9. A gente já saiu do dia 8 para o dia 9. Então, para a gente pegar o Cruzeiro aqui, porque o pessoal está entrando aqui. Nós estamos falando de vírus e atlético. É, pois é, agora eu queria para o Cruzeiro, porque o pessoal não vai ficar bravo, já está bravo. O Cruzeiro já está invocado por aí. Já está invocado, eu estou vendo aqui no Face, o pessoal está invocado, o pessoal do Cruzeiro. Então, eu vou deixar o tema para vocês, e vamos conversar um pouquinho, porque, infelizmente, na época que o Cruzeiro teria que ter mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade, é uma época que o Cruzeiro está todo atrapalhado. o núcleo do Cruzeiro, que ajeita no Cruzeiro, para arrumar o Cruzeiro, trabalhou muito, conseguiu muito, conseguiu vitórias e atrasse de vitórias, no sentido de colocar o Cruzeiro, pelo menos, no trilho, para vencer essa crise que ele mergulhou diante de uma má administração, que saiu em 2019, que fez do Cruzeiro uma tragédia, uma terra arrasada, só não acabou com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro era muito grande, o núcleo do gestor conseguiu dar um equilíbrio e agora vai ter que sair, porque a política tomou conta, a vaidade tomou conta e a briga para ser presidente do clube e para ser presidente do conselho é muito grande. No conselho, briga de um lado, de onde a chapa transferência que caminha ao lado do Sérgio, Paulo César Pedrosa, que é a chapa dele, eu não sei qual que é o nome, mas que não está do lado de ninguém, porque ninguém quer o Paulo César Pedrosa do lado, porque ele fazia parte da diretoria que saiu, pelo menos, era da comissão que investigava, da comissão do conselho, que tomava conta, que fazia avaliações, que avaliava, que dizia, que não fez o que ele ia ter feito, o César de um lado e o Giovanni Baroni do outro. Então, vamos lá, gente. O Cruzeiro, está numa situação que, para voltar à Série A, já vai entrar no seu centenário, eu não tenho nenhuma dúvida, na Série B, porque o Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, querendo ou não, ele avança em janeiro de 2021. Afonso, eu, para mim, eu tenho um pensamento muito claro. Eu enxergo hoje o Cruzeiro Sport Club, a política do Cruzeiro Sport Club, muito parecida com o irmão Clube de Regatas do Vasco da Gama. Aquela loucura que foi na era Eurico Miranda no Vasco. Sabe? Primeiro, eu não gosto desse tipo de modelo de gestão, de conselho gestor. A mim não me agrada. E é aquilo que você falou. Desde a América, né? Desde a América. É, não, enfim. Eu acho que, para o Cruzeiro, vir nos trilhos, tinha que ter um presidente de verdade, porque eu acho que, é aquele provérbio, em casa, em casa que todo mundo manda, ninguém manda. Né? Então, eu acho que o Cruzeiro, em qualquer que seja a situação, precisa de ter paz. Primeiro, precisa de ter paz. Repito, eu estou enxergando no Cruzeiro, o que eu vi no Clube de Regatas Vasco da Gama. Ô, Filipe, eu acho o seguinte, a gente tem que fazer só uma modificação e prestar atenção em algo. O conselho gestor só existiu no Cruzeiro porque ele foi necessário. Se, de repente, eles desistissem do presidencialismo no Cruzeiro e adotassem um conselho gestor, aí sim, nós teríamos que criticar porque o conselho gestor, ou como você bem disse, deu errado em várias equipes. E do, no equipe do tamanho do Cruzeiro, não deu certo em nenhuma. Só que no Cruzeiro, especificamente, diante do, da tempestade, né, do desastre, da terra arrasada, como Afonso bem citou, só um grupo de empresários que se intitularam de conselho gestor. Esse conselho gestor não foi eleito, não teve eleição pra ele, não teve escolha. Foi quem tinha condição, respeito, dinheiro e capacidade administrativa de juntarem e prestarem ajuda ao clube naquele momento. Tanto é, o que o Cruzeiro não precisaria é de uma briga política em um momento tão crucial da sua história. Porque esta eleição que vai acontecer este mês, não iria acontecer este ano. E, só pra deixar a coisa, pelo menos, muito clara, o conselho gestor foi uma necessidade e ela não foi nem criada. Ele apareceu de gente que olhou e falou assim, olha, o clube foi pro buraco e se eu não jogar uma corda pra ajudar a atirar, de lá ninguém sai. É claro que existiram, é claro que existiu críticas, elas existiram, porque muita gente mandando, ninguém acaba tendo uma opinião firme no final. é fato. Mas se esse conselho não aparece, se essas pessoas que ajudaram o Cruzeiro nesses 90 dias não aparecem, hoje nós estaríamos falando de um clube com possibilidade de fechar as suas portas por algum tempo. É isso aí. É isso aí. É muito fácil, não. É uma necessidade. Não. É, esse é o de conselho gestor, muita gente estranha. Quem está acostumado com gestão, empresa, enfim, quem conhece um pouco de administração, tem um momento que precisa ter um conselho, seja na empresa, numa sociedade anônima, seja em clube de futebol, seja, não sei aonde, numa associação, tem um momento político ou econômico-financeiro, que às vezes surge a necessidade de ter um conselho gestor. Porque não se encontra uma pessoa só com a capacidade, com a liberdade de resolver uma determinada questão. Mais ou menos o que aconteceu no conselho. presidente? Tiveram tirão. Pois não, pois não. Pois não, Afonso. Só como, dentro disso que você está falando. O som está falhando muito. O que você está falhando aqui? Esse que você chama, está me ouvindo bem agora? Afonso está falhando. Agora está. Esse que você chama de conselho gestor do curso. O que você chama faz questão de dizer que não é conselho. É núcleo. É núcleo. É, pois é. É um outro texto. É um outro texto. É um outro texto. O Saulo Frois da Louca Amiga. Pois é. O detalhe é assim. Como o doutor Rodrigo disse aí, surgiu essa necessidade. Tinha que tirar o presidente, a coisa estava toda embolada, tem que sair diretor, sai todo mundo, não dava para eleger um. Então, aconteceu com a América, guardadas as devidas proporções, alguns anos atrás, aí o pessoal se lembra. Também tinha uma briga política, o América estava muito endividado. Se criou lá um, também um conselho, não sei que o nome se dá, se é conselho, se é núcleo, mas teve lá 11 presidentes. Depois foi acertando, cada um foi cuidando de uma parte, de uma parte, o América foi se acertando, tal, tal, tal. É lógico que o Cruzeiro é um caso gravíssimo, que causa, para mim, causou uma estranheza, porque o Cruzeiro era tão tranquilo, era um ambiente tão bom. Eu sempre pensava assim, o Cruzeiro vive numa boa, nunca vai ter problema nenhum. Eu ia em umas festas, O Cruzeiro é igual São Paulo, não é, presidente? Hein? O Cruzeiro é igual São Paulo. O Cruzeiro de São Paulo é a mesma coisa. Pois é, eu fui em várias festas, como convidado, ali na Pampulha, sede, o Cruzeiro tem uma sede ali, sede campeste. Olha na região, pode falar. É, sede campeste do Cruzeiro. Então, tinha lá festas maravilhosas, tinha jantares, tinha churrascão, mas não só churrascão, mas eu fui lá muitas vezes como convidado, os amigos lá, conselheiro, associado, o pessoal do Cruzeiro. Me convidado, eu fui várias vezes lá, aliás, fiz algumas festas lá também pra eles, grandes festas lá com eles, ajudando a organizar aquela coisa. Eu achava o ambiente tão sadio, era uma confraternização, todo mundo amigo, eu falei, esse clube aqui, e o Cruzeiro ganhava campeonato, e o Cruzeiro estava muito bem, o Cruzeiro tinha duas tocas, dois centros de treinamento, o Cruzeiro tinha uma sede, um prédio no Barro Preto, o Cruzeiro tinha isso, tinha aquilo. Ele tem, ele tem, ele tem. Ainda tem, né? Aí, resultado, a brincadeira, de repente, teve essa implosão, que coisa, rapaz. Esse assalto, que assaltaram o Cruzeiro, na verdade é essa, assaltaram o Cruzeiro. E agora, esse núcleo também, ele não pode ficar toda a vida, porque também é difícil, porque tem determinadas decisões, e o cara tem que ter um respaldo, até jurídico, para tomar, né? E são decisões a longo prazo. Como é que um gestor vai resolver um negócio lá para frente, se ele não sabe, se ele vai ficar aqui? Então, apesar de ser crítica a situação, mais crítica do que está, dificilmente vai ficar, né? Mas acho que o melhor que pode acontecer agora, é ter mesmo uma eleição, ganha o presidente, ganha o presidente, o cara assume, e ele se vira nos 30 lá, para resolver os problemas do Cruzeiro. Esse é o meu pensamento. Eu ia mandar um abraço para o João Vitor Mariano, ele falou assim que a queda de rendimento, a qualidade dos jogadores, está afastando os torcedores do campo, porque tem muitos jogadores cabeça de bagra aí, sendo vendidos a preço absurdo. Você estava falando do mercado inflacionário do futebol aí. É, mas é verdade. Mas só para a gente finalizar esse assunto... Só para responder aqui o Marcelo, eu acho o seguinte, eu não sei se o time do Cruzeiro vai ficar bom, médio, muito ruim, a gente não sabe, tem que esperar esse time entrar em campo, começar a jogar na Série B, terminar o Campeonato Mineiro e jogar a Série B. Mas se esse time começar a ganhar, futebol tudo é possível, se esse time começar a ganhar, a torcida volta, a torcida abraça, a torcida é amor, é puro amor. Agora, não pode, se o time começar a perder também, aí eles vão lá, aí complica. Só uma coisa que a gente precisa... É só uma coisa, né, Afonso, que a gente... E que é importante, presidente, sabe que a gente volta um pouquinho no tempo, a gente volta para poder analisar o que aconteceu, basicamente, nos anos de 2018 e 2019 no Cruzeiro, mas tem uma coisa que eu me lembro de várias vezes no programa do Afonso, a gente comentava, e que como o ambiente no Cruzeiro, era um ambiente, como o senhor bem disse, era um ambiente leve, de poucas intrigas, de pouca confusão, confusão, até mesmo de pouca pauta para a própria imprensa, né, que é pouca confusão, então é uma coisa mais light, mais organizada, mas uma coisa era um fato que era de conhecimento de todos nós. O clube de futebol só se organiza financeiramente com venda de jogadores. Se o clube não vender, principalmente o clube que contrata, que fortalece a sua equipe, que aumenta a sua folha de pagamento, teoricamente, o clube precisa vender. E o Cruzeiro não vendeu ninguém nos últimos quatro anos e meio. Aumentando... Pois não. Ninguém. Só comprou, né, doutor? É o que eu estou dizendo. Um clube do tamanho do Cruzeiro, com as mesmas dificuldades financeiras que qualquer clube, como o presidente citou agora, dos 12 clubes, né, em média, que tem os seus orçamentos aí estratosféricos, que brigam para chegar no final das competições, brigando na cabeça, enfim. O que aconteceu aqui, em Minas Gerais, com o Cruzeiro, a conta não ia fechar. Era um fato. a conta iria chegar. Quando a gente viu o retorno do Mano Menezes, a comissão técnica, o custo que era, o fortalecimento da equipe para libertadores, Rodriguinho a peso de ouro, retorno de vários jogadores, contratações, sem vender absolutamente ninguém. Nenhuma venda que dissesse, não, olha, o Cruzeiro vendeu o jogador aí, como o São Paulo vendeu, como o Atlético vendeu, como o Flamengo vendeu, como o Palmeiras vendeu, como o Grêmio vendeu, como o Atlético Paranaense vendeu, como o Internacional vendeu, não, o Cruzeiro não tinha feito nenhuma negociação substancialmente real que trouxesse equilíbrio para as suas finanças nos últimos quatro anos e meio. Doutor, essa conta não ia fechar. Doutor, isso que você falou, só para rir, talvez a intenção era não vender, né? Sim, pode ser. Só para reiterar isso que você falou, hoje eu estava escutando a Rádio Jornal de Recife, eu acompanho a Rádio Jornal porque eu gosto de Santa Cruz, todo mundo sabe disso, o presidente do esporte estava dando uma entrevista, uma videoconferência, né? Aí, em dado momento, o repórter virou e perguntou assim, mas por que o esporte está vendendo muito por que o esporte só está pensando em vender? Ele virou e foi taxativo. Ele falou que se o esporte clube do Recife não fazer uma venda ou mais de uma venda por ano, ele literalmente quebra. Mas isso aí que o doutor Rodrigo está falando, e ele tem razão, total razão, isso é desde que o mundo é mundo, né, doutor? Time que não vende um, dois, três, um, dois, três jogadores por ano, está fadado. A conta não fecha. A conta não fecha. Se nós estamos... O Cruzeiro também, o Cruzeiro também contratou, contratou uma quantidade de jogadores que ninguém ia comprar na mão do Cruzeiro também, ele tinha que revelar algum jogador, que revelou até alguns, tinha que vender novo, porque os que ele trouxe ninguém estava querendo comprar também, não. E Luiz, jogadores, jogadores de qualidade, só um minutinho, Filipão, jogadores de qualidade, sim, mas um grupo que inclusive faltava espaço, sim, e faltava espaço para o jogador jovem, jogador que é revelado e que é vendido. Se nós fizéssemos uma comparação com o Atlético, que é o rival do Cruzeiro, me ajuda aqui, Afonso e companheiros, que eu vou me lembrando. O Atlético vendeu, nessa década, o Bernard, vendeu o Gemerson, vendeu aquele lateral direito que foi vendido para o Barcelona, que deu um dinheiro, aquele que veio da ponte, o Emerson. E outros jogadores, o Bremer, o Atlético vendeu e muito bem vendido vários jogadores que se não serviram para equilibrar as suas finanças, serviram para dar subsídio para futuras... Até esse Maxwell, o Atlético comprou o barato, vendeu o caro, tornou o pegar, e no final, a confusão não dá nada que eles vão pagar. o dinheiro emprestado, já que o doutor Rodrigo falou na década, o doutor Rodrigo falou nesta década, então a gente vai pegar o Diego que está no Flamengo lá atrás. O Diego que está no Flamengo lá atrás. É isso aí. quer mais exemplo do que eu... quer mais exemplo, Afonso? Aí eu pergunto para vocês, e é um assunto que é interessante nós discutirmos aqui. No final do ano, era ou não era uma discussão? Tinha gente que era contra e tinha gente que era a favor à venda do Cleiton goleiro. Goleiro jovem, com potencial... Nós pulamos o Cruzeiro outra vez, hein, Endetor? Não, sim, mas voltando aqui, doutor, doutor, verdade, Luiz, verdade. Para não falar que pulou, para não falar que pulou, então eu vou voltar e dizer o seguinte, o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade e uma grande chance. veio a obrigação nesta pandemia, veio a obrigação para o contrato por justiça, o Rafael e não vendeu. E o Atlético hoje tem o Rafael. É isso. Pois é. O Rafael, por exemplo, era uma mercadoria boa, desculpa falar mercadoria, mas era um produto bom. Claro, claro. Para colocar no mercado, não conseguiu vender, perdeu o jogador. Claro, claro. E como perdeu, perdeu o Thiago Neves, perdeu todo mundo. Pagou caro, gastou muito, não ganhou nada e perdeu o produto. Graças à diretoria apagada. A administração era um zero à esquerda, a intenção era outra, não era administrar o clube. A verdade é essa. E o que acontece? Agora, só um minutinho, Filipão, nós temos agora os dois jogadores jovens que são com muito potencial, o Cacá e o Maurício, que neste exato momento, a diretoria, inteligentemente, porque ela precisa fazer isso, quem está lá no Cruzeiro com certeza sabe disso, os jogadores precisam ser, imagine, o clube precisa se fortalecer para disputar uma série B dificílima, mas precisa vender esses jogadores, que são prata da casa, mas são agora a bola da vez, porque eles são a fonte de receita para auxiliar no pagamento das dívidas que estão batendo na porta nesses próximos 40 dias. Doutor Rodrigo... É um momento ruim para vender, né? Um momento horrível para vender. Dentro disso que o doutor Rodrigo falou agora, o Maurício, por exemplo, o Maurício, o futebol inglês queria o Maurício, mas eu acho que a pedida do Cruzeiro, a negociação, não andou, ela não avançou, porque ela foi mal conduzida, mas o Maurício estava na porta para sair. É, isso vai acontecer, o Cruzeiro vai ter que perder seus bons e jovens jogadores por uma necessidade financeira, infelizmente. O que não foi feito atrás terá que ser feito agora em um momento onde o clube precisaria da sua máxima qualidade em campo para poder voltar a Série A no ano que vem. Doutor, gente, eu escutei lá no Sul, na Rádio Grenal, que o Internacional estava de olho, acho que no Kaká. Tem processo ser esse negócio. Pode ser. Ô, Felipe, Felipe, você que gosta de ouvir rádio de longe, nosso grupo está comprando uma rádio lá em Rondônia, depois vou te dar frequência para você ouvir para mim lá. Eu quero. Coisa boa, viu, presidente? É, uma rádio lá no meio da CEL. Eu, outro dia, falar em Rondônia, eu estava escutando uma rádio de Giparaná, lá em Rondônia. Ah, era perto, era perto. É perto de Giparaná. Ô, Felipe, fala. Você, você ouve alguma rádio aqui de Belo Horizonte, Minas? Claro. Bom, o Felipe é um rastreador, mas é bom, você está falando isso aí também, mas eu tenho, não aqui, mas em Belo Horizonte, na minha casa, em Belo Horizonte, eu tenho uns 10 rádios, tem aqueles radão que pega, agora não está pegando mais não, porque estão acabando com a AM, estão acabando com a onda curta, né? Mas é uma delícia, de noite, você levanta aquela antena e tem 11 faixas, você ouve rádio. Tem os motorradores grandão, né, Luiz? É. Presidente, então eu vou te chamar, eu vou te chamar de dinossauro, viu, presidente? Porque hoje, a net rádios, a net rádios, ele pega todas do mundo, pega todas do mundo inteiro, não precisa de rádio, mais não, não precisa mais de radão, nem de radinho, mais não. o Afonso, você está falando isso aí? O Afonso está falando isso aí? Eu acabei de ouvir. O Afonso, você repetiu aí as palavras da minha filha, pô pai, tu é brega, você tem que ouvir rádio na internet. Só para me te responder, Afonso. só para me te responder? Tá. Só para me te responder, Afonso, para me escutar as águas. Só para falar a declaração do Ricardo Drupos, que ele falou assim que o Cruzeiro está pronto para disputar a Série B. Eu acho preocupante o direito, que ele falou isso ontem, então, é o que eu falo na Rádio. Então está pronto. Eu acho que o Cruzeiro está longe de estar pronto para disputar a Série B. Ele falou que está pronto, ele não falou que vai ganhar, ele falou que está pronto. Diferente. Afonso, só para me terminar de responder, nem sempre pronto. Só para me terminar de responder, eu escuto as águas daqui até porque, especialmente o Norte, tem duas horas de diferença daqui. Então, dá para me escutar a rádio? Doe a porta ou chove? Está certo, Felipe. Agora, que é bom ouvir o rádio, no velho rádio, é muito bom. É igual o Leocotinho me fala, eu gosto de ler o jornal. Eu falo, mas o que você não vê na internet? Eu gosto de pegar no papel. Bom, gente, eu contei uma história, o presidente até colocou lá uma carinha lá no grupo. Eu ouvi um comentarista ontem, ou anteontem, não sei, falar o seguinte. E aí, de vez em quando, de vez em quando, ele vai falando, olha aqui, fala, mas eu ouvi isso, ouvi. Ele fala o seguinte, este é um garoto jovem, é um menino novo. Como se tivesse garoto velho ou menino velho, né? Esse é um garoto jovem ou menino novo. E é cedo para ele sair para fora. Eu não sei como é que ele vai dar para ele sair para dentro. Sair para dentro. Lembrando que... Hoje eu ouvi... Hoje eu ouvi... Hoje eu ouvi por uma setorista de clube, mas falando que o prefeito Calil tinha tomado uma providência rápida de desinfetar alguns lugares em Belo Horizonte que a Faculdade Federal fez uma pesquisa e descoberto que ali naqueles lugares o coronavírus estava proliferando, aparecendo em todos os lugares e em corrimão, inclusive. Aí ela falou, o prefeito falou duas ou três vezes, eu pensei que fosse uma por engano, mas ela derrapou três vezes de estar desinfectando os corrimões daquele lugar ali. Então, Felipe, vamos ouvir rádio. Isso foi no rádio. Isso foi no rádio. Vamos lá. Afonso, falar nisso, ontem o João Guilherme na rádio 98, aliás, um abraço para o Panze, falando da carreira dele, eu achei interessantíssimo as referências. Ele falou aqui em Minas, Vili Baldo Alves, e falou na época que vocês trabalhavam na Itatia. Eu não sei se você viu. Eu ouvi, vi, e o João Guilherme é um locutor que se identifica muito com o Atlético. e eu falei no início da nossa live aqui que ele tem uma frase que eu achei muito legal e é dele, um pensamento que é dele, que ele falou em várias comunidades. Não é milagre, é Atlético Mineiro. Isso não é milagre, isso é Atlético Mineiro. Isso é tesouro o João Guilherme no Atlético. O Edson Moreira deu esse livro na rádio, na rádio, antes de rolar a live. Ele falou assim que ele acredita ainda na qualidade, ele acha que faltou a organização na época da Dilson, só que ele falou isso e falou ao mesmo tempo que a Dilson não era culpada da organização. Então ele falou e deve ter repetido ter falado a bobagem. Ele falou que o Daniel Guedes que foi indicado para o Cruzeiro, ele aprovou a contratação dele e está esperando ver se dá negócio ou não. O Nilton, ele pediu cautela que é o volante, ele elogiou ele, mas falou que tem muitos jogadores no elenco já para a posição. E no setor ofensivo ele falou assim que o Nilton, aquele volante antigo, ele falou no setor ofensivo que tem que chegar pelo menos mais um jogador. Ainda tem outro, na live que eu fiz com o Felipe, não sei se você lembra, eu falei que o Moreno não marcou nem um gol, fez nove jogos e não marcou nem um gol. Então eu acho que o problema do Cruzeiro vai além do que o Drubis e o Ederson Moreno estão falando. Ou eles estão contando a briga igual está na política do Brasil em que você fala o que eu quero escutar e está tudo certo, ou então eles estão viajando a maionese para o pessoal entender o que eu estou falando aqui. Mas o Felipe tocou no assunto. Só para finalizar aqui, Afonso, só para citar, Felipe, eu tenho uma, meu primeiro contato com o pessoal da rádio, o Afonso sabe dessa história, o Afonso também foi criado no mesmo bairro, quase, né? Eu fui criado no Prado, no bairro do Prado a vida inteira. E o Willibaldo Alves, a esposa dele, a dona Creusa e a filha dele, a Denise, eu convivi, meu pai, meus tios, nós convivíamos com ele diariamente. Rua Esmeraldas. Nepomuceno. Não, o Willibaldo morava na Rua Esmeralda. Não, ele morava na Esmeraldas, entre a Turquesa e a Nepomuceno. Exatamente. Eu tenho. Eu já falei quatro minutos. e eu tenho, Felipe, assim, as minhas lembranças são fantásticas. Quando eu comecei a gostar de futebol, quando eu comecei a acompanhar futebol, de ter a presença dele nas rodas lá de cerveja, nos bares lá da esquina com meus tios, então eu tenho lembranças fantásticas. Doutor, eu até falei uma foto um dia. O Willibaldo Alves, o Willibaldo Alves, viu, Felipe, foi o maior locutor, o maior narrador de futebol que nos meus 54 anos de crônica esportiva até hoje, até hoje, eu ouvi. Não ouvi ninguém nem parecido com o Willibaldo Alves. E eu tive o privilégio, o privilégio de viajar a vida inteira com ele, trabalhar quase que a vida inteira até ele partir, até ele partir fazendo Copas do Mundo e nas eliminatórias quando ele foi embora para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. eu fiz inteirinha com ele, inteirinha com ele. Então, o Willibaldo era um grande amigo, um grande parceiro, um grande professor que eu tive na crônica esportiva. E eu nunca, nunca trabalhei e ouvi ninguém nem parecido com o Willibaldo Alves. Afonso, só para me terminar o meu gosto por rádio, eu tenho aqui no computador, lógico, eu não peguei essa era do Willibaldo Alves, mas tem narrações do Willibaldo Alves, Jota Júnior, Valdir Amaral, Jorge Cury, enfim, Pedro Ernesto, que eu gosto no Rio Grande. Então, aquilo que você falou, eu pego rádio do Iapoque ao Chuí, cada um com suas diferenças, tem um narrador na Rádio Liberal do Pará hoje, muito bom também, sabe? É claro que ele não é conhecido do grande centro, mas, enfim, o que eu escuto rádio praticamente o dia inteiro, tiro meus tempos para aqui, Minas Gerais, nos programas ao vivo aqui em Minas, e o resto da tarde pego reprises de programas espalhadas espalhadas pelo esse país. O presidente está vendo, o Felipe é um olheiro de talentos do rádio. Vou te mandar um aplicativo do planeta Terra com as bolinhas verdes que você vai botando, vai clicando na bolinha e sai uma rádio ao vivo no mundo inteiro, não é, presidente? Que aí você vai ficar com o maluco. É, eu conheço isso também, é. Escuto a rádio Rivadavia de Buenos Aires quando eu quero alguma coisa do Boca Júnior. Eu já participei de programas da Rivadavia com Oscar Nunes. Fala, Rodrigo, vamos fazer uma rodada final para finalizar. Final para finalizar, bom, hein? O presidente que está participando pela primeira vez da nossa live aqui, ele está vendo, ele está sentindo na pele que a nossa live tem horário para começar, mas tem horário para acabar, né? Não tem para acabar. Ainda bem, ainda bem que nós estamos de quarentena, né? Podemos ficar até de manhã, porque amanhã não vamos fazer nada mesmo. Quantas horas? São quase uma hora amanhã, só vocês terem ideia. É, estou doido para acabar isso aí, porque tem uma férias. O Cruzeiro fez uma sondagem pelo lateral direito, Nino Paraíba. Ele está no Bahia atualmente, disse que as negociações... Bahia. não está entendendo, o time está devendo todo mundo e vai comprar, como é que vai comprar? Esse já era, esse já era, esse já... Você tem uma ideia, ele já foi ventilado no Atlético, mas... Ele já foi ventilado como contratação do Atlético umas três, quatro vezes. É, tem jogador, tem determinado jogador que não dá certo aqui, né? Eu não estou falando com o Nino, para aí, mas não vai dar. Mas já teve cá, tinha um, parecendo um índio, um baixinho, jogou nos times do Brasil inteiro, Apodi. 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 Cruzeiro trouxe esse Apodi uma vez aí, não deu nada, não deu nada. Chapa. Mas o Nino Paraíba surgiu bem, ele era da base do esporte, surgiu bem na base do esporte, despontou lá em cima e aqui no centro-sul do país eu acho que ninguém olhou. É. É complicado esse negócio. Marcelo, Marcelo, que está no... Saiu uma bomba também ontem durante o dia que ninguém comentou ainda, aquele ex-lateral, o Everton da base, falou assim que, de acordo com a visão dos mais jovens do clube na época, que se o Rogério Sennin não tivesse saído do Cruzeiro, o time não seria rebaixado. Ele falou assim que os jogadores mais experientes, aquela turminha da panela lá, não conversavam com os atletas da base. Então, o Tiago Nez e o Dedé contribuíram, o Tiago Nez e o Dedé que derrubaram, foram os cabeças para derrubar o Rogério Sennin na época. Então, agora vai começar a sair os podres, quem não está lá, já vai começar a falar já. Ele falou assim que... os jogadores mais experientes poluíram o vestiário. Mas está bom, o Everton, todo mundo sabia disso, que não tinha diálogo entre os mais experientes, então você não sabia, não tinha diálogo entre os mais experientes e o pessoal da base, não tinha conversa entre os mais experientes e o da base, todo mundo sabia que o Rogério Sennin foi boicotado, que ele foi derrubado, ele não saiu, sabia, doutor Rodrigo, também você se despedindo, doutor. Outro destaque, o Afonso, queria... que saiu agora aqui, espera, só falar rapidinho aqui, o Ricardo Oliveira acabou de dar entrevista em uns 25 minutos, uma hora atrás, mais ou menos, o Henrique André, o Henrique André é o setorista lá do... o nome falha na memória do hoje em dia, do Atlético. Do Atlético. Ele falou assim que... Ele foi pelo que sur... Ele foi pelo que surpresa com a declaração do São Paulo que ele não estava nos planos dele para a retomada do futebol. Mas ele falou assim que vai cumprir o contrato dele até o final do ano no Atlético. Ele foi pego de surpresa. Quem quiser escutar, eu passo o link. Ele foi pego de surpresa? Eu passo o link. Ele foi pego de surpresa? Primeiro que ele tem o contrato, me parece que até o final de 2021, me parece. Ele foi pego de surpresa por quê? Até o final desse ano. Ele foi pego de surpresa porque o São Paoli no Santos no ano retrasado, passado, sei lá, queria o Ricardo Oliveira lá. Queria o Ricardo, já com 39 anos para 40, queria o Ricardo Oliveira lá. Não, mas você não entendeu o que eu falei, não. Você não entendeu, não. Ele falou assim que ele não estava... Ele não foi avisado. Ele ficou sabendo através da mídia. Vamos lá, doutor. É isso que você está falando. Você está distorcendo. Ai, ai. Você está tentando falar uma pergunta. A Ticino do Atel também não foi avisado que ele vinha para cá e não ia jogar nada também. Avisado para torcer. Doutor Rodrigo, se tiver uma gravação dessa live, todo mundo vai ouvir o Marcelo dizendo que ele disse que foi pego de surpresa. Eu falei a palavra pego de surpresa? Pego de surpresa? Por quê? Eu estou dando motivo. A surpresa. Porque o ano passado o São Paoli queria o Ricardo Oliveira no Santos. A surpresa. Poucos meses depois ele não me quer mais, doutor Rodrigo. É isso mesmo. A irmã do Afonso falou assim que... Eu vou... O Afonso. Espera aí, Rodrigo. A sua irmã falou assim que está indo dormir com a live. Já foi longe demais. Pessoal aqui em casa também já falou que só... Aqui. Eu podia fazer a madrugada. Já falou assim que só dá cruzinha. Eu não vou fazer nada amanhã. A pessoa acendeu o gasto. Logo mais ninguém vai fazer nada. Você está trabalhando, doutor Rodrigo? Não. Olá. Estou não. Eu vou trabalhar. Você está trabalhando? Nós estamos em céu. Eu vou. Eu preciso responder se uma série de ação. Eu preciso dizer quando entra um teleweb, um ouvinte web de live que acompanha a gente a gente precisa responder. Aqui ninguém é obrigado a ficar vendo ninguém, rapaz. Você vai e vai. Vai dormir. Cuidado. Vai dormir. A gente vai continuar fazendo. Vai acabar. Ninguém é obrigado a ficar ouvindo ninguém, não. Você vai tomar o sol de orelha breve, hein? E aproveita para tomar banho na soda. Vamos lá, doutor. Pois é. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo isso aqui? Minha mulher botou um bilhete para mim assim. O que é que você está fazendo conversando sozinho de um lugarzinho que ficou doido? Ela não está entendendo nada. Está vendo eu falar de futebol? Entendeu que eu estou participando da live? Oh, meu Deus do céu. A minha esposa, a minha esposa, a minha mulher, a T, ela está acostumada com isso porque são 54 anos. A sua também, viu, Luiz? São 54 anos. Já sabe que a gente conversa sozinho. Já sabe que a gente conversa todo dia? Sozinho. Eu estou cansado de conversar sozinho em aeroporto. Pegar o telefone e fazer bonitinho em aeroporto. Todo mundo passa e fala esse cara é maluco, esse cara é doido. Vamos lá, doutor. Ah, meu, mano. Eu brincai. Um abraço, gente. Primeiro, assim, agradecer a oportunidade, né, de participar de novo da live. Agradecer a oportunidade de bater essa resenha com o nosso presidente que eu tenho, tive poucas vezes esse privilégio. A honra é toda minha. Coisa boa em saber, então, presidente. Mas eu vou finalizar, né, Afonso? Porque, assim, na expectativa verdadeira, é claro que o nosso objetivo é falar da bola, mas, infelizmente, é torcer para que semana que vem, né, se caso venhamos a ter aí mais uma live da nossa resenha, do nosso papo de bola aqui, que a gente possa ter um cenário melhor do que esse cenário que nós estamos assistindo nessas últimas 48 horas. Tomara que seja diferente, essa é a nossa expectativa. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado. Um abraço também. Luiz. Muito obrigado aí, acompanharada aí. Opa, muito obrigado, viu, a turma toda aí. Muito obrigado. Um prazer sempre estar com vocês. Que Deus nos proteja todos com nossas famílias, nossos amigos. Amém. E que muito breve a gente possa estar não só na live, mas também juntos no campo de futebol, no estúdio de rádio, que essa é a nossa vida. Saúde e paz para todo mundo. Muito obrigado. E só convidar que eu volto. Um abraço. Eu perco qualquer coisa, mas não perco a pergunta. Apareceu para mim aqui, eu vou fazer para você. Tem associado da MC, é companheiro nosso, perguntando se a carteirinha da MC vai entrar também em 2021 com a 2020, para o ano adentro. Afonso. Já me perguntaram isso também, não vamos convocar a reunião para resolver isso. É complicado, né, rapaz? A pergunta está aqui. Não, eu recebi também, já me questionaram isso. Eu confesso que eu não pensei nisso, a minha expectativa, meu grande sonho é voltar ao futebol. que o futebol volte para a gente poder trabalhar, que é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida. Mas, evidentemente, com o passar dos dias, se a Carrabia não tiver mais futebol, alguma atitude nós vamos ter que tomar. O que eu garanto aos senhores é que não vou, eu vou dizer igual ao cara do governo, não vou me esquecer de ninguém. Vamos lá, vocês vão ajudar, nós vamos chegar num bom termo nisso aí. Obrigado, presidente. Valeu, valeu, valeu. Felipe Dairon, grande abraço, obrigado. Abraço, Afonso. Mais uma vez, vou dormir satisfeito, feliz, aprendi muito, eu até escrevi na última live, que é uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, é de estar com vocês, é de tomar uma aula com nossos amigos. Hoje, um abraço especial vai para o nosso presidente, Luiz Carlos, que só engrandeceu a live. Meu amigo, o doutor Rodrigo, a quem eu tive a honra de substituir por algum período no programa BH Esportes, é claro que não com a mesma competência, mas, enfim, meu amigo Marcelo, companheirão de jornada, e a você, meu mestre, meu professor, e esse Afonso Alberto. Grande abraço, Felipe. Marcelo, obrigado, Marcelo. É, só deixar uma última notícia aqui, que a multa do Bruninho agora para sair do Atlético são 30 milhões de euros, então dá mais ou menos 186 milhões de reais com o contrato renovado até final de 2023. Tomara que teve um aumento salarial considerado que o Atlético não vai divulgar, não revelou o valor. Eu não sei se vale isso tudo, mas tudo bem, isso é uma aposta que o clube está fazendo, eu acho até o Marquise melhor que ele, o Marquinhos, deu entrevista também durante o dia, na sexta-feira, falando que é contra a volta do futebol, vamos aguardar os acontecimentos. Ok, obrigado, Marcelo. Com essa multa, ele vai ficar até o final do contrato. Obrigado, Wander. Obrigado ao Idamar, também, que... Obrigado ao Idamar, também, que... O Idamar dormiu. Que esteve conosco nessa live. Obrigado ao Wander, da E-Live, e obrigado especial a você que está com a gente até agora. Aqui, foi dormir, a gente na sexta-feira, se Deus quiser, e ele há de querer, a gente vai voltar aqui batendo um papo com mais assuntos, com perspectivas melhores para o retorno, a volta do futebol. Um grande abraço a todos. Bom dia para todo mundo e para o mundo todo. tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.